Já sou até com pena de não ter gravado a tua explicação. A gente vai falar outra vez, porque isto agora vai ser recorrente, não é? Isto vai demorar um tempo até a gente se ajustar a esta nova realidade semiótica que a gente agora vai passar a habitar. Então, pronto, eu vou botar aqui, vocês já estão a ver aqui os conteúdos, o conteúdo não, o sumário. Então, no sumário, nós vamos ver a pré-história da semiótica. Tudo isto é possível. Ferdinand de Saussure, estão a ver, as duas escolas. Charles Sands Peirce, outra escola. Saussure a semiologia, a estrutura do mito, a estrutura e os mitemas. Isto é o Barthes, o estruturalismo, o pós-estruturalismo, a semiótica americana, que é a escola que vem do Peirce, a semiótica soviética, Roman Jacobson. Este é um linguista russo muito famoso e também muito influente no campo da semiótica, porque ele introduziu também uns conceitos bem interessantes. e aqui tem, depois, este Limiting Semiosis, limitação da semiótica, o presente. Pronto, então está aqui o plano que a gente vai ver. Ah, está aí, Social Semiotics, Soluções Semióticas. Pronto, está aqui. Então, o mapa é simples, mas agora a gente já vai começar a ler. O texto está em inglês, mas eu, qualquer hora, vocês dizem, eu quero traduzir, digam que eu só tenho que traduzir aqui, como vêem, eu traduzo na hora e a gente consegue ter, assim, uma boa versão para poder ler também em português, está bom? E eu vou lendo aqui, ou eu, a Cecília, ou o Igor também, se quiser. A gente vai lendo, trocando, e a gente vai comentando. Sempre tudo o que vocês achem interessante e que achem que merece comentário, por favor, comentem, porque aqui é mesmo para a gente explorar. É um curso introdutório, então a gente tem que mesmo ir... Qualquer dúvida que a gente tem, a gente tem que expressá-la. Não há aqui perguntas bobas. Ah, será? Não, então, o cara está a aprender, está a descobrir. Agora é que a gente tem mesmo que botar todas as questões cá para fora. Então, lendo já aqui a introdução. Então, é uma palavra que fica bem, não é uma palavra da moda valiosa. Se vocês disserem, ah, sim, semioticamente falando, todo mundo já fica, hum, poxa, este cara tem uma análise profunda para fazer. E o que até é verdade. O que é verdade. Estão a ver aqui esta... A gente já tinha comentado. Esta imagem é tão engraçada. Vejam todos os sinais, todos os signos que ela tem nela. Então, está a garota e o garoto ali se namorascando, não é? Pelo menos é isso. Primeiro, eu vou apontar. Isto são só linhas numa folha branca. Porque isto é um desenho. Mas nós, quando batemos o olho, nós vemos tudo o que o desenho diz. E nós não vemos as linhas. Quando eu aponto as linhas, vocês veem as linhas. Mas eu tive que apontar as linhas para que vocês as vissem. O que vocês viram foi um homem olhar para uma mulher. Eles estão ali com uma atenção sexual qualquer. Estão conversando. Têm o balão. A gente entende o balão. Reparem que vocês não tiveram que pensar que o balão é a fala de cada um. Vocês sabem que cada balão corresponde exatamente a quem. Como é que vocês sabem tudo isso? Porque vocês já conhecem, não é? As representações gráficas de como é a fala de alguém num desenho. O balão, não é? Este balão assim com esta chamadinha. É tão engraçado. A gente diz, ah, é tão óbvio. Será que é assim tão óbvio se a gente não tivesse sido introduzido? Então, todos os leiros estão aqui. O que ela está a dizer? Você tem que entender semiótica para entender a cultura contemporânea. E o cara a dizer, o que é que isso significa? Mas ele, eu gosto porque ele parece que está a dizer, ele está a conversar com ela. Está dentro do assunto. Mas parece que ele não está bem interessado no assunto. Ele está mais interessado nela. Eu acho muito engraçado. Então, aqui, olha, a pré-história da semiótica. Olha aí, tem uma pré-história. E ela também, né? Isso. Ela também parece que tem outros sentidos na fala. Isso, isso. Exato. Também tem. Mas como a gente fala, tem os sentidos... Ah, ela me escapou. Duplo sentido. E qual foi o duplo sentido que a Cecília viu aí? Ah, olha, não sei. A gente pode interpretar, né? Você tem que... É que está muito pequenininha a letra aqui para a minha tela, sabe? Você tem que entender a cultura contemporânea. Dá a entender que ela é muito moderna, né? Dá para ver melhor assim? Dá, dá. Eu estou a ampliar a minha tela para que a Cecília possa vê-la. Você tem que entender a cultura contemporânea. Você tem que entender semiótica. Então, ela deve estar dando sinais, assim, de alguma coisa muito moderna para ele. E ele está aceitando os sinais, né? Sim, sim. Alguma coisa assim, né? Eu acho engraçado, porque aqui nunca há uma integração. Isto também é outra coisa. Na semiótica, não... Vamos dizer, a gente pode estabilizar num lugar próximo. Mas, vamos imaginar, vamos olhar para o caixote do lixo. Eu não vou poder dizer definitivamente que o significado é só este. Tipo, o dicionário do uso dos caixotes do lixo. Estabilizado. Eu não posso determinar que é só um significado. Eu acho que, como na própria língua falada, tem sempre assim um campo semântico, não é? Que é assim um domínio onde vários significados podem estar ali. Isso é o que eu acho que é a potência de Soussir, né? Ele coloca a coisa numa estrutura simples, mas que, justamente pela simplicidade, ela tem uma potência de fazer o entendimento das coisas. Isso, verdade. Ele tem esse poder da explicação, verdade. Da explicação, não é? Vai pela simplicidade. Uma as coisas mais simples conseguem fazer, não é? Sim, verdade. Eu estou também muito parcial a essa visão. Então, aqui, começando aí para a história da semiótica. Para a história. É tão engraçado. Para a história. Então, Early Percusses of Semiotics. Eu posso ler em português, posso ler em inglês. Mas, pronto, em inglês. Vocês estão confortáveis ouvindo em inglês? Sim. Ah, a história da semiótica. Early Percusses of Semiotics include Plato, whose cratilis ponders the origin of language. E Aristotle, who considers nouns in his poetics and on interpretation. The word semiótica comes from the Greek root seme, as in semióticos, an interpreter of science. Semiotics, as a discipline, is simply the analysis of science or the study of the functioning of science systems. The idea that science systems are of great consequence is easy enough to grasp. Yet, the recognition of the need to study science systems is very much a modern phenomenon. Ok, então, é um fenómeno moderno. E, podemos dizer mesmo moderno, não é? Porque começa com o Sussurro, não é? O ponto a pé de saída é com o Perse e com o Sussurro. Já no século, na virada do século XIX para o XX. Século XX. E aqui outra coisa. Quando aqui diz assim, A semiótica como disciplina é simplesmente a análise dos signos ou o estudo do funcionamento dos sistemas de signos. Tem ainda a versão também do... Que eu quero que a gente tenha no horizonte a própria definição oferecida pelo Sussurro, que é o estudo da vida dos signos nas coletividades, na própria sociedade. Então, olhem aqui a outra imagem. Eu também vou ter que ampliar, porque está aí realmente muito bacanito. Deixa eu só cá botar maior. Está dando para ver. Vou-me orientando, porque eu não sei aqui. Está aqui essa estátua grega ou não? Parece, de novo, um desenho. Mas tem um gato. Tem um gato lá a dormir. Só agora é que eu vi, quando ampliei. E aqui, isto eu acho que deve ser apontado para o Platão. Estou aqui a imaginar. O que o cara está a dizer. It seems to me that there is a difference between the cries of animals and the speech of humans. It is the difference between natural signs and conventional signs. Estou aqui a imaginar que isto é uma referência direta ao crátil. No Platão. Ok? Pronto. Ah, já introduziu uma coisa interessante aqui, né? Existem tipos de sinais. Isso. Isso. Exatamente. E é mesmo. A gente vê, então. Vamos imaginar um Bente Vi. Bente Vi. Bente Vi. Ou aquelas galinhas, a galinha de Angola, não é? Que é, estou fraca, estou fraca, estou fraca. Somos nós a botar palavras associadas ao som que os bichos estão a fazer. Mas eles estão a fazer os sons. E os sons deles, os sons deles são dirigidos. Eles são motivados. São motivados para, para quê? Para assinalar qualquer coisa. Agora, eu aqui começo a ficar desconfortável porque entra para uma discussão. Isto como que leva a discussão para o domínio da biologia. E aqui, por exemplo, dava jeito de ter o Fred, muito para o Fred nos orientar. Porque há aqui esta assunção de que os animais não, os animais não simbolizam. Vamos dizer, parece ser assim. Eu também vou estar aqui com essa conversa. Ah, não, não é porque tudo vale. Não. Eu, quando o cachorro está a latir, eu não vou estar... Não me parece que o cachorro esteja a significar alguma coisa. Ele está a assinalar qualquer coisa. É um signo natural. Ah, 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 ah. Aqui está ocupado. Isto já sou eu a dizer. Este território pertence a mim. Algo assim. Mas eu aqui sinto-me desconfortável porque eu não tenho a cabeça de um... Eu não tenho a cabeça desse animal para falar com essa propriedade toda. Em todo caso, me parece que esta referência aqui ao Platão e ao Crápio, a diferença entre signos naturais e signos convencionais me parece legal. Boa. Então, passando aqui à frente. Eu vou tentar mudar. Eu vou botar porque eu tenho também a versão em PDF e a versão PDF fica maior. Então, eu vou tentar abrir. Eu só não comecei a usá-la. Digo-vos já porque eu não comecei porque as páginas não estão propriamente batendo certo. Então, não bate certo como ali na versão do Apple. Mas, pelo menos, fica maior. Pronto. Já deve dar para vocês virem maior, não é? Olhem o texto. Não fica melhor e tudo. Sim. Bem melhor. Pronto. Então. One of the most notable debates on signs in the ancient world took place between the Stoics and the Epicureans. Yay! Around 300 BCE in Athens. Eu fiz o E porque quando fala do epicureista dizia, ué, já estou em casa. The crux of the matter concern the difference between natural signs, freely occurring throughout nature, and conventional signs, those designed precisely for the purpose of communication. Pronto. Então, este debate também já é um debate longo. For the Stoics, especially the quintessential sign was... E aqui... Deixa-me cá ver. Estão a ver? Aqui é que as imagens ficam meio... A maneira como o PDF está quebrado não está muito legal. Mas, pronto. Estão a ver? Eu vou tentar botar assim a página toda. Estão a ver? Olha aqui. O texto diz, para os Stoicos, principalmente para os Stoicos, o signo mais quintessential o signo quintessential era o conhecido como o sintoma médico. Olha aí que legal. Estão a ver? É engraçado. Eu agora próprio ao ler isto, ao reler isto... É verdade, não é? It's a sign. Para os Stoicos? Para quem isso... Os Stoicos, os Stoicos. Os Stoicos mesmo. Isso, os Stoicos. Exatamente. Isso era como os Stoicos entendiam, não é? Deixa-me só ver aqui como é que é o... É o sinal por excelência. Pronto, boa. Quintessential por excelência. O sinal por excelência era o sintoma médico. É, o que você teria que realmente prestar bem atenção, não é? E não é. Porque você podia estar correndo risco de vida. Pronto. Olha aí. E é engraçado. É um sinal. It's a sign. O sintoma está a anunciar outra coisa. Representa outra coisa qualquer. A gente está a ver nesse... Na febre. Aqui o cara na imagem... Agora vou botar maior. O cara diz assim... Look his countenance is flushed. I think he has a fever. Não é? O cara está vermelho. Não é? Olha para a sua aparência. Ele está vermelho. Eu acho que ele tem uma febre. E o outro? É um sinal. Pronto. E o cara está ali deitado. A gente ainda vê os pés do cara. Está engraçado o desenho. Pronto. Passando à frente. The symptom remained the model sign for the classical era. The major foundation for the Western interrogation of signs was laid in the Middle Ages with the teachings of Saint Augustine. Augustine developed his theory of signadatta, conventional signs. Contrary to classical commentators, he promoted such signs as the proper objects of philosophical scrutiny. Olha aí. O Augustine é inevitável. O cara quando começa a levar a filosofia mais a sério acaba sempre por aquilo lá batido no Augustine. Ele é realmente um gênio da filosofia. Então, aqui no desenho, God, I wonder what made me say that, God. E ele está olhando para este sinal aqui. Pronto. Eu... Estou aqui o A, não é? Vocês sabem interpretar isto? Eu não... Essa imagem... Este especificamente eu não sou capaz de saber de onde vem. Mas é de uma iluminura. Está aqui a apontar para uma coisa medieval. Está bom. Então, aqui já começa a aparecer, não é? A ligação entre o que se está a ver escrito e as palavras que a gente tem na nossa cabeça, não é? A imagem acústica do Sussurro ou o conceito. A imagem acústica é a parte significante. O conceito é o significado. Augustine's narrowing of the focus was to have a serious impact on subsequent science study. Other scholars, such as the English Franciscan, William of Ockham, exacerbated this version of the science. Então, aqui no desenho temos o Ockham, não é? E ele falando, não é? The main categorization of science concerns those that are mental and private and those that are spoken, written, in order to be made public. Então, ele está aqui a fazer a distinção entre os signos privados e os públicos. Aqueles que são para todo mundo poder saber. This, in turn, underpinned the work of John Locke. Vejam o salto que a gente está a dar desde aqui o... Vários. Aqui, vários séculos. Aqui ainda estamos no século XIII, XIV e agora a gente já vai para o William Ockham em que a gente já está no século XVII, XVIII. Então, this, in turn, underpinned the work of John Locke, 1632-1704, in his essay concerning human understanding. Então, aqui o Locke dizendo, I saw in the examination of signifying processes a basis for a new logic. Ok? Já está a começar a ganhar mais força de estudo, não é? De estudo direcionado. Então, pronto, está aqui, nós estamos a ver aqui o William Ockham e o... Eu estou a apontar para como eles estão a ser representados, não é? E aqui o John Locke. Pronto, já começamos agora. Aqui chegamos à semiologia semiótica propriamente dita. Então, temos aí o Ferdinand de Sussurro, 1857-1913. Então, agora a gente já vai começar a aprender sobre o Sussurro. O B.C. dele está ótimo. Está, não está? Estou entendendo o livro, está muito bom. É muito legal. Mas, olha, vocês vão aqui aprender coisas sobre o Sussurro que normalmente não aparece quando se fala, porque vai-se falar do Sussurro, mas... Até porque para a discussão não interessa, não é? Não é essa a discussão que se está a ter, por exemplo, na linguística. Mas aqui a gente vai ver dados biográficos dele que são relevantes. Eu acho, filosoficamente, muito relevantes para a questão do corte do caos, do facto das coisas serem fortuitas, acidentais, etc. Isso aí está melhor do que o berço de ouro, não é? Isso está, ele também nasceu já num berço intelectual. Sussurro foi nascido em uma família de Geneva académica em 1857. Ela já nasceu numa família intelectual. At the age of 19, he went to study languages at the University of Leipzig, where he was to publish, two years later, a famous paper on the primitive systems of vowels in Indo-European languages. Este trabalho dele é tão famoso, porque botou logo assim, tipo, fez logo ele ser um intelectual importante na área. Following the completion of his thesis, Sussurro left for the Ecole pratique de haute étude in Paris, where he was to teach Sanskrit, Gothic, and Old High German. Aqui a gente está a ver a craveira intelectual dele, não é? O cara foi ser professor destes assuntos. At this stage, I was more interested in specific languages in history, rather than a general linguistics. Vamos ver, ele aqui não estava, a gente não está na cabeça dele para saber, mas os dados biográficos permitem a gente inferir que ele aqui não estava focado no problema da linguística geral. Ele estava a estudar na história, daí ele ter aquela, a gente vê no livro dele, não é? Ele tem sempre aquela consciência histórica da língua, sempre. Ele vem, vamos dizer, ele vem de um pensamento diacrónico. O facto de ele conseguir ter aquela sacada da sincronia é muito importante. Porque ele é um homem que vem dessa, da diacronia. Então, here he stayed for 10 years. Ele teve 10 anos em Paris a ensinar naquela escola esses assuntos. Being enticed back to Geneva to teach Sanskrit and historical linguistics. Então, pronto, era a terra natal dele. Olha, vem para cá ensinar isso. Vou, pronto. Então, aqui eu destaco este momento aqui, porque isto é tão importante. Eu destaco, vocês acham importante ou não? Eu acho importante. Só uma questão. Então, no caso, ele não era filólogo? Não, não, ele era um linguista. Porque o filólogo teria que ser especialista em grego e latim, é isso? Exatamente. Tudo relacionado com o grego e latim. Eu achava que o filólogo era mais amplo. Eu achava que era dominar línguas antigas, mas eu não achava que seria mais específico. Eu também tinha essa versão, sabe? Eu tinha essa versão também. Deixa-me só aqui botar. Filólogo. Em vez de estar a arriscar, se calhar a Cecília tem razão e depois o entendimento é esse, eu vou botar aqui a Wikipedia para a gente ver como está na Wikipedia, ok? Então, botando em grande, que é para a gente poder ver todos bem. Filólogo. Filólogo, love of word, is the study of language in oral and written historical sources. It is the intersection of textual criticism, literary criticism, history and linguistics, with strong ties to etymology. Filólogo is also defined as the study of literary texts and oral and written records, the establishment of their authenticity and their original form and the determination of their meaning. A person who pursues this kind of study is known as a philologist. In all the usage, especially British, philology is more general covering comparative and historical linguistics, ok? Pronto. Então, está mais próximo do que a Cecília disse. Ah, é verdade, porque aí tem a philologia clássica que ele fala agora, no próximo parágrafo. Sim, tem aqui. Eu acho que é isso que a gente está confundindo com philology. Está aqui, classical philology studies, classic philology studies classical languages. Era esta a versão que eu estou a apresentar, é verdade, Cecília. A versão que eu estou a apresentar é isso. Então, eu acho que eu estou certa, então. Sim, a sua entendimento é mais amplo e é mais atual, o meu é mais o antigo. Porque eu acho que a gente discutiu isso ontem, não foi? Sim, falámos por alto, sim, mas eu até mostrei o Vilámovitz e o Vilámovitz sempre uma das figuras, mas o Vilámovitz está precisamente nessa era da philologia clássica. Ele é contemporâneo do Nietzsche, um pouquinho mais novo. Eu fiquei realmente em dúvida quando a gente fez essa discussão. Agora eu acho que faz mais sentido para mim. Ótimo, ótimo. Ainda bem que viemos aqui. Essa compreensão. Porque nesse caso, o Saussure, ele era philologista. Veja aqui, o próximo parágrafo, veja se isto ajuda. Não, ele não era um... Não, não. Ele não era. Não é por conta da questão sincrônica. Não, aí tudo bem. Eu concordo. Pronto, exato. A philologia vai estar sempre na história, vai ser uma disciplina diacrónica. Mas é como se ele... Porque como ele também faz a parte diacrónica em alguns estudos, como por exemplo, esse primeiro estudo dele, das vogais nas línguas europeias, ele... Bom, não sei se ele traz para o sincrônico, mas me pareceu que é o diacrónico. Aí sim, vamos dizer, como eu estava há pouco a dizer, ele era um homem da diacronia. Ele estudava linguística diacrónica. A formação dele era linguística diacrónica. E foi por ter essa experiência que ele tem essa, vamos dizer, sacada de... Espera lá, mas é para estudar linguística. E linguística estudando a língua e não a fala. Para estudar a língua, a gente tem que estudar o estado da língua, um certo estado da língua. O seu estado de sincrónico. A relação, né? Isso. A relação. A relação dela naquele momento. Diacrónico. Isso. Isso. Pronto. Perfeito. Então ele tem... E ele tem essa versão. Ele tinha uma versão bem apoiada na história porque ele era um homem que vinha dessa área. É. Ele vinha da filologia. E agora veja como é que ele vai parar a linguística sincrónica. Veja como isto aqui é aquela coisa... Nós, ontem, estávamos a ver como o acidente, o fortuito, influencia a sincronia. Tudo o que acontece na sincronia é fortuito, não é? Agora veja como o próprio Saussure é atirado para a sincronia da linguística. Em 1906, da Universidade de Geneva, by fluke... Vocês estão a ver por acidente. By fluke. Fluke é acidente. Por acidente. Por acidente. Eu até vou traduzir aqui para ficar a versão que o tradutor apresenta. Em 1906, a Universidade de Geneva, por acaso... Por acaso. Por acaso. É por acidente. Foi uma coisa fortuita. By fluke provided the capitalist for him to produce a landmark in linguistics and subsequently semiotics. Que acidente foi esse? Está aqui. Saussure was assigned the task of teaching a course in general linguistics, a task he had not previously undertaken, and dealing with the topic upon which he would not publish in his lifetime. O que eles aqui estão a dizer, esta dupla de autores... O que eles estão aqui a dizer é que, pelos dados que a gente tem, ele não andava a pensar nisto. Ou pelo menos não andava a pensar, não tinha como projeto. Ele não andava a publicar sobre isto. Ele vinha de um... Vamos dizer, por circunstâncias da vida, ele era um homem que estudava diacronia. E ele ensinava diacronia. E era essa a carreira dele. Tinha sido sempre a carreira dele diacrónica. Tinha sido sempre na diacronia. Um dia, um dia, ele vai para a Universidade. Ele vai para a Universidade de Geneva. Na Universidade de Geneva, eles precisam de um professor... Como eu aqui estou a embelezar a história, mas eles... Eu estou a imaginar como é o departamento, em qualquer departamento, o seu departamento, Cecil. Imagina o seu departamento. Eles olham para si... A gente precisa de alguém para dar um curso introdutório aqui à garotada. Cecil, podes dar? Já aconteceu. Já aconteceu comigo. Pronto. Cecil, podes ser tu? Podes ser tu? Tens horário? Está bem. Só tem tu? Vai tu mesmo. Vai tu mesmo. Pronto. É mais isso. Olha, só tem tu, os outros estão todos ocupados, vai-te embora. Eu sinto que foi isso que aconteceu. Ele não queria, não escolheu. Ele não estava... Ah, sim, sim, eu vou ensinar à garotada. Mas foi... Só que o curso dele era tão legal. Tão legal mesmo. A gente vê isso pelo entusiasmo que a garotada que ele ensinou depois quer publicar o curso. Porque eles gostavam tanto daquilo. Este cara está explodindo a nossa cabeça. Como a nós, não é? Ainda hoje. Então, ele é pura acidente. Acabou por mudar a história da linguística. Da semiótica. E eu até diria da filosofia. O cara não tinha projeto. Eu adoro isto. É totalmente sincrónico, não é? Não é que bom. Não é que bom. Totalmente sincrónico. Então, deixa-me só aqui assinalar, porque assim eu guardo também isto aqui. Só para... Nevertheless, when Saussure died in 1913... Vejam só este pormenor. Ele morre também por acidente. Claro, toda a gente morre mais ou menos por acidente, vamos dizer. Mas ele morre de um ataque cardíaco. Ele era novo? Não, mas... Ele era novo. Ele era um cara novo. Quantos anos? A gente vai ver. 57... Ele nasceu 57. 87, 57, 13. 13. Diga aí já, Cecília, eu boto aqui já o Ferdinand de Saussure. Saussure. Ferdinand de Saussure. Eu estou aqui, só abrindo. Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure. Do Saussure Family. É, 50 e... 56, talvez. Pronto, está aqui o Swiss Linguist. Pronto, estou aí a botar já na tela. E aí vai dizer, pronto, ele morreu com 55 anos. Imagino, tinha só mais 4 anos do que eu. Mas a gente tem que ver também que nessa época a média de vida, eu não sei em Genebra, mas no Brasil era em torno de 35 anos. Pois, 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 tem isso também. Claro, claro, tem razão. A gente analisa com o olhar de hoje, não é? Sim. Eu, como a gente veio aqui, já agora vamos esclarecer tudo para não andar eu a fazer mais ficção do que é necessário, estritamente necessário. Deixa só cá ver a vida dele, o working influence, o seu language, eu quero procurar. Eu quero procurar a morte. Deve. Fevereiro. Ele morreu em fevereiro e nasceu em novembro. Então, por isso que ele tinha 55 anos de 56. Não, mas eu queria saber porque é que ele morreu. Ele falasse de ataque cardíaco, não é? Fui eu que disse, mas eu se calhar falo, se calhar sou eu que estou a fazer ficção. Ah, entendi, entendi. Deixa já agora ver. Ferdinand, Ferdinand. Ah, naquela época se comia sem culpa. Ah, se calhar foi isso. Se calhar foi isso, mas sem culpa acabou foi morrer. Como é que ele morreu? Eu só quero saber. Pronto, se eu agora também não descobrir. Olha, ali death caused, não sei o que diz, eu tenho uma enciclopédia para o que ela diga. Death. Death. Pois, aqui fala sempre da morte. Fala que a morte foi cedo, mas não diz de que. Mas pronto, foi uma morte inesperada. Foi uma morte inesperada. Pelo menos isso a gente pode, eu a causa não estou a saber para poder garantir. Mas foi uma morte inesperada, tanto que ele morreu a meio do curso, não é? O curso estava à coisa e eles então reuniram os vários anos, não é? Já que ele começou em 1906 até 1911 a fazer o curso. É, mas isso, esse tipo de coisa sempre provoca um trauma muito grande nos alunos, sabe? Eu já tive uma colega, mais ou menos nessa idade, ela era chefe do departamento e tinha muitos alunos orientando e tal, e ela também morreu de repente. E foi uma comoção muito grande entre os alunos. Ela era do departamento de inovação. E que idade tinha a senhora? Inovação. Eu acho que ela tinha, assim, não tinha 60 anos ainda não, mais ou menos como o seu sul. Mas tinha, era muito cheio de projetos, ela conseguia muito financiamento. Ela teve um ataque na hora que estava na Petrobras, financiando a pesquisa. Olha aí, olha aí. Imagina. E aí eu soube, foi no dia do meu aniversário, inclusive. Então eu soube, fomos todos para o hospital. Ainda passou uns dias. Foi um derrame. Pode ter sido a mesma coisa que ele. Isso, não é? Comia sem culpa e depois para outro. Comia sem culpa e até a coisa das emoções também, não é? Ele tem um bigode muito Nietzscheano. Aconteceu isso. A gente já viu. Ah, sim, acho que estava na moda, não é? Não, pelo menos eu acho engraçado que ele tem, assim, um bigode bem Nietzscheano. Você vê também no caso de Sócrates, a morte de Sócrates também teve um impacto muito grande nos estudantes dele. Sim, verdade. Então essas mortes, assim, elas têm um impacto. Pensando bem agora, não é? É um elemento interessante para a gente pensar como os alunos se envolveram, não é? Nesse curso. Aqui, olha, eu vou aqui dar a reconhecer aqui. Lucas, bem-vindo. Já sabes como é aqui, querendo falar de coisa para... Estamos a aprender aqui, ninguém é... Somos todos especialistas instantâneos, portanto todos estão no mesmo nível, ok? Então, é de boa. E nós estivemos a ver a pré-história. O livro é muito simples. Isso vês, tipo, em um minuto. Ficas a ver onde a gente já chegou. E nós agora estamos a ver o Ferdinand de Saussure, que é quando começa a semiótica. É um dos ramos, não é? Começam, é com o Ferdinand de Saussure, que é o que a gente está a ver agora. Então, neste momento, diz assim, não é? Os autores, a dupla. Os autores dizem... Nevertheless, when Saussure died in 1913, his students and colleagues thought the course so innovative that they reassembled it from their preserved notes and published it in 1916 as de cours do linguistique general. Ok? E olha aí, olha aí na imagem. Eita, tão engraçado. Está ali o Saussure. Está bom. E está sincrónico, diachrónico, ele a apontar as coisas como são. E o pessoal, vejam aqui. Está aqui, não é? Saussure's approach to language differs significantly from that of 19th century philologists, that which 19th century philologists have offered us. Ela difere. Olha! Difere. E ele aqui, o pessoal na aula. Psst! I borrow your notes? Que é como eles depois vão publicar. Você pode baixar só um pouquinho para fazer uma... Baixar ou... Ah, para aqui. Não, é só para eu ver totalmente os... Pronto, agora. Só para eu tirar uma foto. Uma coisa de tela, como é que é a gente? Captura de tela. Captura de tela. Isso. Pronto, obrigada. Ajuda muito a entender quando a gente está lendo aquele livro dele, esse livro dele. Não é? Você já ouviu uma reportagem, tipo um documentário que tem no YouTube de Sossi, que é uma moça falando, esqueci ela, a professora de onde, que aí eles reincenam também o Sossi sentado na mesa, assim. Não, mas tens o link, manda. Eu não vi. Ah, manda. Inclusive é um resumo muito legal de Sossi, ele cobre quase, assim, os principais tópicos do curso. Eu lembro que eu usei esse vídeo para poder estudar para uma prova na época que eu estava tendo na faculdade e tal. Vou mandar aqui. É legal porque eles fizeram também, assim, um Tossi bigodudo, assim, pensando na frente do quadro. Vou mandar você. Legal. Massa. Fizeste aí uma associação. Legal. Boa. Legal. Então, continuando aqui. Agora a gente já está a entrar, estão a ver, no pensamento do Sossi, de uma maneira muito simples, ok? Neste livro é uma introdução. In opposition to a historical diachronic linguistics which looks at the changes which take place over time in specific languages. A Cecília confirma, não é? É o que a gente tem estado a ver ao longo do tempo. E é aqui que estão a ver, ele vai se focar na linguística sincrónica. A linguística sincrónica está por base, não é? O acaso. E ele está a fazer isso por acaso também. Tudo é. Quando o universo faz a história toda bater certo, é bom. Então, de Kour, o livro que depois os agentes alunas publicaram, focused on the nature of the linguistic science and Sussiur made a number of crucial points which are integral to any understanding of the European study of science systems. Estão a ver? Ele fez uma série de pontos cruciais que são importantes para a maneira como os europeus entendem a semiótica. A semiologia, no caso da versão europeia, semiologia. Sussiur define the linguistic sign as a two-sided entity, a diet. Ela tem dois lados. É uma entidade com duas faces. É melhor até dizer, não é? Ela tem duas faces. One side of the sign was what he called the signifier. O significante. A signifier is the thoroughly material aspect of the sign. É o aspecto material dele. If one feels one's vocal cords when speaking, it is clear that sounds are made from vibrations, which undoubtedly... Which are undoubtedly material in nature. Isso. O Sussiur explicou muito bem na introdução. Sussiur described the verbal signifier as a sound image, uma imagem acústica. Então, agora vejam aqui a imagem. As imagens são muito legais. Alternativamente, na escrita, está aqui escrito. This is an example of a written signifier. Isto é um exemplo de um significante escrito. E está aqui a caneta assinada a Ferdinand. Pronto. Então, está aqui. Note. Nota. Sussiur's area of concern is the linguistic sign. In this, he is following the tradition of theorizing about... Convention of Signs. Ele pega nessa tradição que já havia. Que vinha desde lá do passado, que a gente viu com os estoicos e os epicuristas. Então, aqui, ele como está a escrever, antigamente, escrevia com tinta... Como é que se chamava? Eu ainda tive mais a parte. Caneta tinteiro. Caneta tinteiro. Caneta tinteiro. Caneta tinteiro. A gente... Eu cheguei a ter uma do meu avô. Eu gostava muito. Oh, eles são tão legais. Tem uma bombinha, assim. Você desenrosca, tem uma bombinha dentro. Você coloca dentro do tinteiro, aí você faz um pumpzinho, assim. A tinta sobe. Aí você fecha o tinteiro. Ai, era legal. Eu tinha uns 11 anos. Eu vivia com as mãos sujas de tinta, porque eu gostava dessa caneta. Ela tinha escrito bem fininho. Olha, Cecil, com as mãos sujas de tinta. Eu era a única. Eu era a única na minha turma que tinha. E ela me achava nossa. Eu comprei uma pena de telegracia, que você molha na tinta. Ah, essa é mais antiga. É, essa é legal também. Aí você tem só o cabinho, como se fosse um cabo de pincel. E aí você encaixa a pontinha, a pena, né, na ponta. Ah, ainda tem pra vender esse tipo de coisa? Tem por causa que é artístico. O pessoal que faz letra, cartão de casamento, as coisas assim, tem pra vender. Ah, massa, massa. É porque eu andei treinando. É porque eu andei treinando. Caligrafia. Eu gosto bastante. Caligrafia. As fontes, né, de caligrafia. Isso, aí tem vários tipos de caneta. Aquelas de ponta quadrada para desenhar, tipo, gótico, assim. Tem outras com ponta fina para desenhar, tipo, letra. Bem legal. Olha, eu também gosto desse tipo de coisa. Massa. Está interessante. Uma relação. E eu gostei do que a Cecil diga. Veja como bate com a imagem. A Cecil estava sempre com as mãos sujas de tinta. Ele, damn, I've got a bit of signifier. É um bit. Só tem uma... E fire. Eu tenho um pedaço do significante da minha mão. E tal. E é mesmo um pedaço. Eu entendo bem a situação. É muito engraçado. Este livro é legal. Portanto, é um aspecto legal do livro que é bem semiótico. Então, aqui, continuando o texto. Inseparável. Bem humorado, né? Não, é bem humorado isso. Olha, eu vou já dizer. Eu ando, pode ser também, mas eu vou dizer. Eu acho que é semiótico. Eu rio tanto agora. Porque a realidade é tão cómica, vista da perspectiva semiótica. Inseparable from the signifier in any sign and indeed engendered by the signifier is what is... Muito importante, não é? Inseparable, inseparável, palavra-chave. Inseparable. Não anda solto. A gente solta na cabeça. Qual o significado? Sim, o significado não existe, não paira. O significado está sempre inseparável. Ele está sempre ligado ao significante. É isso que a gente só vê signos. A gente vê signos. Então, inseparável do significante em qualquer signo e precisamente criado pelo próprio significante, não é? É engendered by the signifier is what Sussure calls the signifier, o significado. This is a mental concept, não é? Aqui está apresentado na ordem contrária do que ele... É o conceito. É, na ordem do Sussure é apresentado ao contrário. Que eu entendo, ele está falando para os alunos, para as alunas dele, a maneira mais simples, não é? Ele diz assim... Vocês têm imagens acústicas, não é? Yeah, todo mundo ouve lá a palavra na cabeça. Está ligado a conceitos, não é? Coisas que vocês pensam. Yeah, pronto. Agora a gente vai chamar isso significante, significado. É assim que ele apresenta, não é? No livro. Ou pelo menos que as agentes editoras fizeram ficar assim. Pronto. Aqui a gente vai ver já exemplo concreto, não é? Está aqui. If we take the word dog, ou podia ser o nosso cão, que também tem três palavrinhas, três letras, não é? In English. Made up of the signifiers. Os significantes são português. C-A-O. E o tio. Cão. Cão. Não é? E o que ele vai criar, não é? For the hero, is not the real dog, but the mental concept of dogness. Pronto. Aí a gente já está bem a entrar no lado da filosofia. Todo mundo vai... Eu digo cachorro. Pronto. Mudei. Dog. Vocês ouvem dog, cachorro. Como é que é o cachorro que aparece na vossa cabeça? Eu aposto que é diferente do meu. Qual é o cachorro que aparece na vossa cabeça? É, agora pareceu um tipo um Yohkishaires em branco. Olha aí. Não tinha como prever isso. Isso está ao ver. É engraçado, não é? O meu é a minha cachorrinha, que já morreu. Kika. Que era uma faixa paulestia. Mas eu vou fazer um comentário interessante. Eu descobri... Na época eu tinha feito uns cursos de programação neurolinguística. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi, já. O NLP. Neurolinguistic Programming. Isso, exatamente. NLP. Aí, na verdade, eu fiz a programação neurolinguística clínica mesmo. Que seria assim, o pessoal que deu o curso é um pessoal um pouco mais apropriado com o texto, os textos originais dos criadores da PNL. Não essa baboseira de internet. E nos textos originais, o que os criadores da PNL estavam tentando fazer era uma espécie de uma clínica, de uma espécie de um atendimento, vamos dizer assim, quase que psicológico, vamos dizer assim. Mas baseado na linguística de Chomsky. Então, na psicolinguística de Chomsky. Então, é uma prática que você presta muita atenção na fala, no que está escrito, né? Uhum. E aí... Tudo influencia, né? Tudo que é dito influencia. É, exatamente. Tudo que é dito vale. E aí, qual que é a estrutura? Só para vocês vão entender onde que eu vou chegar. A estrutura da clínica pela PNL é baseado num conceito que o Chomsky tem na linguística dele, de estruturas gerativas da linguagem, onde que você tem uma estrutura que está aparente e outras estruturas que não estão aparentes, que precisam ser trazidas para fora, assim, precisam ser faladas, como se fossem estruturas, eu esqueci o nome, estruturas implícitas, eu esqueci o nome que dá. E aí, quando uma pessoa fala alguma coisa, ela tem um monte de pressupostos por trás. Então, vamos supor assim, sei lá, a pessoa fala assim, ah, eu gosto de restaurante. Se você começar a trazer essas estruturas profundas, lembra, profundas para a linguagem, você vai começar a perceber que por trás dessa frase que a pessoa colocou, eu gosto de restaurantes, vai vir uma representação de algum restaurante em específico, vai vir alguma lembrança de alguma situação que ela foi num restaurante que ela gostou, provavelmente vai estar associada a alguma memória de alguma lembrança de alguma comida que ela comeu naquele restaurante, então provavelmente vai vir pessoas. Então, quando você vai trazendo essas representações que estão coladas nessas palavras e você vai trazendo as para a linguagem, de modo que você vai completando a frase, então a pessoa, em vez de ela falar assim, eu gosto de restaurante, ela fala assim, eu gosto daquele restaurante, aí depois ela vai falar, eu gosto da comida daquele restaurante, aí depois ela vai falar, eu gosto da companhia de tal pessoa comendo comida daquele restaurante, então ela vai trazendo as memórias e trazendo as coisas meio que para a estrutura profunda, para a estrutura superficial da linguagem. E no momento em que ela faz isso, ela vai explorando as representações que ela tem de determinada circunstância, usando a linguagem como meio para isso. Aí eu pensei assim, aí tem um negócio que eles falam na PNL, que é isso aí que você falou, tipo assim, é impossível você pensar em alguma palavra sem que você faça dela alguma representação. Igual você falou agora, ah, cachorro, é cão, né? Alguma representação tem que vir, algum cão tem que vir associado a isso daí. E eu posso fazer uma experiência contigo? Sim, faça. Bogogó. O que é que vem? Tu ficas meio, porque tu não tens nada, ela, estás a ver, tu podes dizer, tem um significante, porque eu como que atirei para aí, mas tu não conheces, tu não tens conceito, não tens imagem nenhuma, tu não tens nada para relacionar, não é? Exatamente. Ficaste tipo, branco, não, não consigo dizer nada, confirmando o que tu disseste, não é? Cão, cachorro, e tu já tens imagem, logo, logo assim, já tá, a imagem já tá. Pois é, aí eu comecei a fazer uma experiência justamente sobre isso daí, porque eu sempre achei muito estranho isso, essa proposição da PNL e de algumas outras correntes também que falam isso aí, que você falou, que sempre vem uma imagem. E eu comecei a pensar assim, cara, quando a gente faz meditação, né, a gente começa a investigar as camadas da mente e a gente vê que chega um momento em que você se depara com uma rede de pensamentos, que são pensamentos assim, meio que sem formas, sabe? Eles têm algum conteúdo, mas eles não têm imagens associadas a eles, é como se fosse uma espécie de uma flutuação de significantes, mais ou menos esvaziados, assim, de conteúdo. E eu falei, cara, isso aqui, não é possível que isso daqui não faça parte do nosso pensamento ordinário, cotidiano, sabe? E eu comecei a estudar e aí foi o Mário Ferreira que eu descobri que ele falou isso, ele falou assim, ó, se nós não tivéssemos a capacidade de pensar conceitos sem que tivesse alguma imagem associada, a gente não seríamos capaz de fazer abstração, porque a abstração é justamente a capacidade de formar conceitos abstratos, esvaziar do conteúdo perceptivo. Ou significação, tu pode dizer isso tudo numa palavra, significado. significado é isso. É, exatamente, significado é isso. Ele vai dizer que a natureza, porque na verdade ele vai chamar de significação de intencionalidade, né? Vai pegando a carona aí no tal, no Russell, etc. Mas assim, no Brentano, né? Mas o que eu descobri foi o seguinte, não necessariamente quando a gente pensa em alguma palavra, a gente faz uma imagem. A imagem, ela vai vir quando te é requisitado. Por exemplo, posso pensar em cão sem ter nenhum cão associado a essa imagem. O momento em que você me perguntar qual é o cão que você está representando, aí eu vou representar. Porque senão não seríamos capazes de pensar estruturas assim, conceitos que não fazem uma imagem, tipo assim, conceito de relação, né? Olha como está na imagem. A imagem diz tudo isso. A imagem, numa imagem só, a gente vê tudo isso que tu disseste. Olha aí. Quando vê um cachorro, canine, quadruped, box, has sharp teeth, waggly tail, abanã, tem uma cauda abanã, não é mais ou menos. A gente até vê quando eles agora na Disney botam, na Disney e filmes assim para crianças botam, o dinossauro legal, o que é que o dinossauro faz? Abanar o rabo. E a gente sabe que ele, o abanar o rabo, a gente sabe que aquilo é tirado do cão. Não é? Quem é que abana o rabo? O cão, quem é que enterra ossos? O cão, quem come biscoitos? Aqueles biscoitos de cão? O cão, quem é que uiva? Para nós, assim, na experiência comum, o uivar é o cão. Quem é que busca galhos? O cão. Quem é que rosna? Quem é que urina? Este também é muito boa, urina nos postos. No posto. Quem é que urina? É o cão, a gente sabe. Quando tu estavas a dizer, vem toda uma estrutura. O cão não é uma coisa isolada. Agora, deixa eu fazer uma experiência com vocês. Vê se vai funcionar. Vamos supor, vou falar se é uma cor vermelho. Vocês conseguem imaginar, em algum instante na mente de vocês, a cor vermelho, sem que apareça nenhum objeto vermelho necessariamente sendo representado? Eu devo ser um daqueles caras que funciona de maneira diferente, porque eu consigo ver vermelho escrito a verde. Eu imaginei, tipo, vermelho e estava verde, a cor. A cor era escrita, a cor da palavra. Eu sei que o vermelho não é isso. Eu sei que o vermelho que estás a dizer é a cor que a gente sabe, não é? A gente sabe intuitivamente. Não é? A gente sabe intuitivamente a cor. Mas assim, vou dar um exemplo. A palavra corpo. Você consegue imaginar o conceito corpo sem que venha necessariamente nenhum sujeito? Sim, veio assim uma coisa. Não, a mim veio completamente vazio, porque eu imaginei um corpo intelectual, um corpo linguístico, um corpo... Imaginei uma coisa abstrata. Um corpo. O corpo é uma unidade de partes integradas. Vou dar, assim, o conceito de, por exemplo, o conceito de relação. O conceito de relação. Vê alguma imagem, alguma coisa assim, alguma imagem associada a isso aí? Só se eu pedir, né? O conceito de relação... Mas eu não pedi, você entende, não entende? Sem imagem. Logo. Você não pediu. É isso. Então, é isso que eu aprendi. Na discussão. A PNL não conseguiu entender. Na discussão. A PNL não entendeu. A PNL, como ela é muito empirista, ela acha que a gente vai sempre colar isso em alguma imagem. Posso só... Eu não vou... Eu, a PNL, é assim... Eu não vou falar essa língua. Não, não, isso. Eu entendo eles a falarem. Eu acho que não acho que é... Não é a discussão que eu quero ter de todo. Que é como tu dizes. Eu acho aquilo naivo. A coisa é mais... Rica. É mais ou menos o que estás a dizer, não é? Olha, eu sou o senhor... Eu tenho aqui no resumo. E eu acho que bate tudo certo. A gente estava falando do senhor, não é? Então, deixa eu só abrir aqui para vocês. Eu vou aqui voltar ao resumo. Não, eu sou o senhor genial porque ele não bota uma imagem. Ele bota uma imagem acústica, do significante. Não é necessariamente uma imagem do conceito, uma imagem da coisa, tipo assim, né? Olha aqui. Vejam, este momento para mim foi tão legal estar a ler. Há sim, os momentos que são muito impactantes. E este tem sido aqui, este que eu encontrei... Esperei, adiante. Que é as entidades e unidades. Isto é tão importante, tão importante. É tão... In your face. O cara vê... Ah, claro! Mas está tão na nossa cara que a gente nem vê. Só se recupera vários pontos atrás mencionados. Os signos que compõem a língua. Não são abstrações, mas objetos reais. Muito importante. Eles não são abstrações. São objetos reais. Não podem... Podem ser chamados de entidades concretas. São precisamente esses signos... Eu poderia melhorar essa frase aí. Tudo bem, mas o ponto é... Espera aí, porque quando chegares ao ponto vai-se entender. A gente pode quebrar tudo. Olha, o ponto é esta imagem que vem aqui depois. Então não tens como fugir disto. E o exemplo é assim, tipo... Ah, foda-se! É verdade. Então olha aqui. Eu vou... Boto já a discussão aí. Explica-se o senhor que aquele que possui uma língua delimita suas unidades por um método bem simples. Primeiro, se colocar na fala. Tomada como material, fonte da língua. Se colocar na fala. Ok, bora lá ver da perspectiva da fala. E depois, a representar por duas cadeias paralelas. A das imagens acústicas. B, a dos conceitos. A, a das imagens acústicas. B, a dos conceitos. Esquematicamente, a delimitação correta exige que A, as divisões estabelecidas na cadeia acústica. Ok? Vamos imaginá-los vários itens. A, alfabeta, gama, delta, duma. Frase. B, correspondem às da cadeia de conceitos. A delimitação é feita. Tem a fita acústica que a gente está a ouvir. Vocês estão-me a ouvir falar e eu não interrompo as palavras para dizer. É tudo feito num só... Num só breath. Não é? Vocês estão a ouvir. É uma fita acústica. Como é que vocês sabem dos sons que eu estou a dizer? Onde é que vocês vão cortar cada um dos sons? Porque esse corte que vocês fazem é de acordo com a cadeia de conceitos. Né? Aqui na nota, de novo, a alfa, alfa linha, beta linha, que corresponde ao tal som. Olha o exemplo. O exemplo é... E minha fez. Como exemplo, tomo-se o preferimento se tu aprendes. Vamos ouvir. Se tu aprendes. Posso eu cortar essa cadeia depois de A e colocar se tua como unidade? Então vamos ver como é que ficava. Se tua aprende. É isso que vocês ouvem? Eu, como sou assim do lado da poesia, eu... Claro, dá para se eu imaginar se tua, se tua como o nome de uma pessoa. Um nome que um cara inventou. Porque não há outro jeito para isto funcionar. Se tua aprende até assim. Mas se tua, não. Porquê? Claro que não. Basta considerar os conceitos para ver que essa divisão é falsa. Tem algum conceito se tua? Não. Eu tive que complicar contar uma história a alguém que tem um nome diferente. Do mesmo modo, cortar nas sílabas. Se tua, nada tem tampouco de linguística. Não é assim que vocês ouvem, ou não? Vocês não são vietnamitas? Não têm aquelas línguas que tendem a ser monossilábicas? Não. Não é? Mas não, não é linguístico. As únicas divisões possíveis são... Primeira, se tu aprender. Se tu aprender, vai lá fora. Se tu aprender, ela já não late. Não é assim. Sendo elas determinadas pelo sentido, se anexar a essas palavras. E sabem, eu... Fai-me assim. Este é o foda-se. É assim. Não é assim que vocês vêm a fazer? Não é assim que vocês estão a se ver, não é? A falar? De onde é que vêm os limites? De onde é que estão a vir os limites? Na prática, para verificar que se jogou bem a uma unidade, é necessário, primeiro, que se compare uma série de frases onde se encontra a mesma unidade. Só depois de a separar, em cada caso do resto do contexto, se constatará que o sentido autoriza essa delimitação. Olhem aí, o rigor conceitual. Pronto, está aí. Não é assim que vocês vêm. Não é assim para vocês. Eu não consigo esconder o meu entusiasmo. Não, não é assim. É muito legal mesmo, porque é um exemplo que fica muito nítido. É muito nítido. Nítido, isto está na in-of-face. Olha, explicada a metodologia, vejam para onde isto vai parar. Se o senhor questiona, será este método tão simples em teoria fácil de aplicar? Bora lá, bora lá, agora lá, o que vamos fazer? Pelo menos assim parece. É tentador acreditar que sim. Pelo menos quando se parte da ideia de que as unidades a serem cortadas são as palavras. Pois, obviamente, o que é uma frase, se não é uma combinação de palavras. Vá, digam-me lá agora vocês sem ler mais. É verdade ou não? Uma frase não é uma combinação de palavras. Sim, sim. Bom, pois é. O pior é que tem havido muito desacordo sobre a natureza da própria palavra. Tanto que quando se pensa nisso, de pressa se percebe que o sentido usual de palavra é incompatível com a noção de unidade concreta. Qual é a unidade concreta linguística? Qual? Qual é a unidade? Então, o senhor adianta. Recorrendo a vários exemplos, o senhor explora esta dificuldade. O problema se torna óbvio assim que se pensa numa palavra como animal e de seu plural, animais. Se diz correntemente que são duas formas do mesmo substantivo. Mas tomadas na sua totalidade, elas são duas coisas bem distintas. seja pelo do sentido, seja pelos sons. Elas são mesmo. Animais é outra coisa, não é o animal. Não é? Ah, são duas formas do mesmo substantivo. Mas, espera lá. É aquele negócio, né? As palavras, elas têm uma forma. A unidade mínima dessa forma é chamada morfema. Mas elas também têm um som. A unidade mínima dos sons são os fonemas, né? Porque as palavras são feitas de vários sons. Agora, quando você cai para o significado, qual que é a unidade mínima de significação? É o momento onde você corta a palavra a ponto dela não significar mais nada. Você está a ver, Lucas, estás a ver porque a semiótica é genial? Isto que a gente está a ter é uma discussão semiótica. Veja, já estamos no âmbito desse sentido. Porque não há como o cara estudar os sinais sem o cara estar a estudar os sentidos. Não é? O sinal de vocês é só o significante. Parabéns, fica lá com ele. Certo para nada? Não é? Sim. Eu vou insistir nisto. Vocês façam, façam. Vou descobrir. Descubram uma coisa que não tenha sentido. A gente... Ah, eu vou... Eu sei. Eu vou para a floresta... Eu já acabei de dizer o nome. Estou na floresta amazónica. Hum. Ok. O problema é que é extremamente difícil desvendar numa cadeia fónica o jogo das unidades que ali se encontram. O problema é muito mais... O problema é mais complicado. Pois uma coisa é sentir esse jogo rápido e delicado de unidades. Outra, dar conta dele através de uma análise metódica. Não há. Portanto, como dizer sobre quais... Não há como dizer sobre quais elementos concretos uma língua opera. É, pois é. Sabe o que eu fico pensando sobre isso? Eu fico pensando que a busca dos elementos, assim, mínimos, né? Depende do aspecto que você está considerando mesmo. E aí você teria que ter, talvez, uma consideração do que seja a língua no sentido de qual aspecto que está se considerando. Só que a língua pega todos os aspectos juntos. Os morfemas, os fonemas, os significantes, as letras, as palavras. Aí ela asca... Numa palavra gestalto. Ela nunca te chega às partes. Não é? Gestalto. Se tu ouvires o som e não conseguiste ainda definir, no momento em que tu percebes, o que tu achas que percebes, Já vês? Gestalto, certo? Olhem, é a nota 124, associada àquele pedaço de texto. Diz assim, Todas as alternativas à palavra são complicadas. O que é palavra? Todas as alternativas à palavra apresentam dificuldades. Primeiro, muitas palavras são unidades complexas. Ah, parabéns! É o... A gente pega numa palavra... Isso! Numa que tenha sufixo. Ou que tenha prefixo. Qual é, então, a palavra? O pessoal tem tendência... É o radical. Então, mas é o, então? É o radical ou é essa palavra já com os sufixos e prefixos? Infelizmente. A palavra, qual é a unidade aqui? Cada um, os prefixo, não é? Em negação, feliz, o nome, mente, advérbio. Cada um tem o seu próprio significado. E aí, qual é a palavra, então? Odeu. Os exemplos do Sussurro, para mim, são excelentes. Sabemos, excelentes. Excelentes. Cada uma com um significado e um papel evidente. Não é? Acabei de mostrar aí, infelizmente. É, mas aí entra a discussão. Qual é a unidade linguística? Olha, o Sussurro... A discussão que são vocês a fazer depois. O Sussurro está só a dizer. Gente, é assim. Cá em baixo, onde vocês nem querem viver, é assim que as coisas se fazem. Inversamente... Porque uma letra isolada, no caso, uma letra isolada, ou uma palavra, um pedaço de palavra, na verdade, ele não tem significação. Aí o Sussurro está falando que tem. É aí que está o problema. Mas, ou lê a palavra... O problema... Não, ele está a tentar mostrar. Uma coisa óbvia é... Já vamos lá chegar. Eu acabo de ler e tenho uma conclusão super legal. Inversamente, há também unidades maiores que as palavras. Compostos, locuções, formas de flexão, etc. Aqui, como no caso das subunidades, nos deparamos com as mesmas dificuldades que as palavras propriamente ditas. Está feio? É óbvio, não é? Se eu quero... Diz... Bom dia! Qual é a palavra? Agora explica-me lá qual é a palavra. Bom dia! Qual, portanto, a unidade? Uma teoria. Agora, se eu falo, por exemplo, se eu tenho um bom dia, eu boto só o B. O B não significa nada. Entendeu? Então, assim, aí eu já posso começar a ver que parte... Tem um momento em que a coisa para de significar. É isso que ele não está levando em conta. Olha aí, pera, pera. Tu estás a querer... Jump the gun. Jump the gun. Uma teoria assás difundida propõe que as únicas unidades concretas são as frases. Poxa, é uma teoria ousada porque vai para a frente. Fica mais coisa, mais coisa junta. A ideia já chega com uma coisa mais... Um bundle. De acordo com esta teoria, não falamos não por frases, das quais depois extraímos as palavras. Vocês acham que é assim? Estou a falar sério. Não, isto aqui, eu vou chegar e eu acho que sei como é que vocês pensam. Eu não sei. Eu concordo. É gestalt. Mas esta teoria queria várias dificuldades. Para começar, até que ponto a frase pertence à língua? Se, como avança a teoria, se refere à fala, ela jamais poderia tomar o lugar da unidade linguística. Porque a unidade linguística, a língua, não é a fala. O ato concreto é a língua. Essa estrutura toda que aparece, pronta. Ela é coletiva. Pondo de lado este obstáculo, depressa se esbarra com outros problemas. Imaginando que fosse possível representar o conjunto de frases suscetíveis de serem pronunciadas. O seu caráter mais marcante é o de não haver qualquer semelhança entre elas. Mas, ok, vocês agora vão estudar zoologia. É o exemplo que ele usa. E aí, então, quando vocês estão a estudar esse bicho, o cão, vocês ficam só a ver a Kika. Aí vocês já vão encontrar a diversidade. Todos os cães são diferentes. Na fala, todos são diferentes. Em teoria, há qualquer coisa que os une. Se, como avança a teoria, se refere à fala, ela jamais poderia tomar o lugar de unidade linguística. Ela não pertence à língua. Esta teoria. Onde, de lado deste obstáculo, depressa se esbarra com outros problemas. Imaginando que fosse possível representar o conjunto de frases suscetíveis a serem pronunciadas. O seu caráter mais marcante é o de não haver qualquer semelhança entre elas. Não dá. Elas não têm semelhança nenhuma. Elas podem ser totalmente diferentes. E, portanto, é a diversidade que domina. Se há alguma coisa, uma característica de elas nem comum, é serem diversas. Procurando, então, o que as liga a todas, através desta diversidade, se acaba por ter de voltar à palavra. Ah, é a palavra. Afinal, era a palavra outra vez. Com os seus caracteres gramaticais. E, de novo, se caem nas mesmas dificuldades. Qual, portanto, qual, afinal, a unidade? Qual, afinal? Então, vejam aqui a... É, aquela problemática do elementarismo, não é? Carai, olha aí a conclusão do Sassur. Carai. A boa notícia é que os sujeitos falantes não experimentam estas dificuldades. Óbvio. No crudo da prática, tudo o que é significativo, em qualquer grau, lhes aparece como um elemento concreto, que despinguem infalivelmente no discurso. O que é aí? A gente teria algumas coisas para comentar nas passagens aí, na construção que ele fez. Mas ele está atravessando problemas aí muito importantes, assim, eu considero. Porque, por exemplo, aquela problemática da Gestalt que a gente está falando, é justamente assim, como você estabelecer a consistência de uma unidade, que essa unidade, por exemplo, não é mais a palavra, mas a frase. Porque se as frases, se eu tento fazer com uma frase, se eu tento fazer que a frase seja agora uma unidade da língua, e a frase consiste de uma coleção de palavras, numa certa ordem, eu conseguiria ter uma quantidade tão infinita de frases, e cada frase seria tão diferente da outra, que eu não encontraria um caractere comum para dizer o que a frase é frase, para dizer que a frase é uma unidade. E isso não acontece com a palavra, porque a palavra vai ter estabilidade, de certas letras, de certas palavras se repetem nas frases, etc. Então, tipo, essas pessoas que tentam, na verdade, fazer essa objeção e retornar à unidade da palavra, negando a unidade da frase, de certo modo, é aquele pessoal que está querendo fazer com que a parte prevaleça sobre a totalidade, né? Ou seja, pessoas que não conseguem encontrar uma predominância do todo perante a parte, que é justamente o que a Gestalt quer mostrar. Mas a gente vê que na prática, como o Henrique mostrou, a gente ouve as frases enquanto frases, e não enquanto o aglomerado de palavras. A gente não ouve as palavras e depois monta a frase. A frase, ela possui algum tipo de unidade, né? No seu nível de compreensão. A frase bate inteira como uma frase. Ela possui um certo tipo de unidade. O problema é estabelecer esse tipo de unidade, teoricamente, porque se você não estabelece isso bem, você vai acabar caindo, sofrendo as críticas dos elementaristas, dos atomistas, e tendo que retornar à palavra. E aí você vai, de novo, você vai ter que ceder a predominância para as partes e perder a noção da totalidade. Então é um problema de demarcação mesmo que ele está atravessando na teoria dele. E você vê que a ideia dele não é perder essa totalidade, é preservar, de algum modo, essa noção de unidade que existe nos graus superiores dos aglomerados, das partes. Tudo o que tu disseste, eu só tirava a fim. Eu, como editor, corta esse último parágrafo. Esse último não. E o último parágrafo foi só este, o último pedaço que tu disseste. Porque é uma coisa mais... A coisa mais inefável. No sentido em que, como eu entendo, no coro da prática, a gente sabe fazer, mas quando a gente quer pensar, a gente não consegue bem demarcar. Não há bem como fazer a coisa funcionar. Ela funciona bem na prática. Bem, o bem... Entendam com muita generosidade. A prova que não funciona bem é que as pessoas têm mais desentendimentos do que... Assim, nas interações comuns, as pessoas têm muito mais desentendimentos do que concordâncias. Então, ok. Mas funciona bem as pessoas. No processo de significação, a pessoa, de fato, entende. Seja a sua interpretação, ela entende. Igor Gerges. Celebração. Boa noite. Estou sendo ouvido? Tinha de ser. Está a ver. Já está. Estou em semiótico. Boa. Estamos ouvindo muito bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Queria comentar essa questão da... Da atomicidade da língua, né? Acho que... O Saussure, ele não... Vamos dizer... Ele toma um passo, mas ele não percebe que ele está andando em círculos. O que é que eu estou querendo dizer? De fato, a palavra, ela carrega algum tipo de sentido. E esse sentido, ele não é acumulativo. acumulativo na frase. Ou seja, se eu tenho três palavras, eu tenho mais sentido do que cada um dos componentes da frase isoladamente. Por exemplo, bola, verde e jogar. Tá bom. Cada uma dessas três palavras carrega um certo tipo de sentido, mas quando eu uso a frase jogar bola verde, eu estou falando de uma outra coisa. você está entendendo? Estou falando, sei lá, de uma coisa que a gente já conhece, que algum tipo de conjunto de regras que está relacionado a jogar bola verde. Está entendendo? A gente... Não, jogar bola verde é assim, assim, assado. Estou carregando mais sentido ainda. Mais. E... Sendo que qual é o problema que eu acho? Eu acho que isso não para aí. Entendeu? Eu acho que justamente o pulo de vídeo que a gente está em relação a social é perceber que a gente não pode considerar a linguagem separar como unidade. O Lucas falou, não, o problema da unidade e da totalidade. Então, a gente tem outros tipos de unidade que não são essas. Mas eu argumentaria que a gente não tem unidade de forma alguma. De forma alguma. toda a língua, toda a linguagem é... tem que ser considerada em sua completude. Entendeu? Ou seja, tipo, quando eu tenho uma frase, eu carrego um tipo de sentido que não está na... que não está na palavra. Quando eu tenho um discurso longo, eu carrego um tipo de sentido que não está na frase ou no conjunto das frases. Mas, tipo, quando eu falo... Quando eu falo, em geral, eu carrego um tipo de sentido que não está nos discursos. Que é... Vamos dizer... Para não falar o termo técnico... É a cultura que é carregada por aquela linguagem. Entende? Então... Isso é a posição do Cicir. Isso é a posição do Cicir. Eu acho que... Eu acho que a gente não pode sobre... sobre... de modo algum considerar... considerar... a linguagem aditiva, digamos assim. Né? Ela é... Ela cria... Ela é criada sentido relacionalmente. Realmente é o que o senhor está falando. Mas a gente não pode... A gente não pode... O que eu estou discordando é que a gente não pode considerar a unidade em hipótese alguma. Olha, mas olha aí. Vamos pegar só nessa. Eu vou citar do senhor para ver se o senhor pelo menos dá-te uma resposta. Em suma... Está aqui embaixo. Em suma... A língua tem, então, este caráter estranho e marcante. Embora não ofereça entidades perceptíveis à partida, não há como duvidar que elas existem e que seu jogo a constitui. Igor, olha aí. Eu destaco o jogo. O jogo... De fato, de fato. De fato. Veja só. O que ele está dizendo é que ainda assim que ainda assim que existem sentidos que são criados ou que são percebidos para além do conjunto das... das palavras e da frase, aí a pergunta é tá bom, e onde é que está esse outro sentido que está sendo criado? Está entendendo? Porque ele não está na frase. Eu acho que aí... Onde? Nossa. Tu pegaste no âmago da questão. Exato. Onde é que está isso? Exato. E vais entrar para a fala. Vais ter que ir para a fala. Vais ter que ir para a fala. Então, se a gente... Se a gente tem... Se a gente considera cada palavra como carregando sentido, cada frase como carregando sentido, cada discurso como carregando sentido, então, onde é que está o sentido que não está na frase. Está entendendo? Não posso... Pois. Exato. Eu não posso, eu não posso, então, eu não posso, então, dizer que o sentido está na frase. Não posso dizer que o sentido está na palavra. Está entendendo? O sentido, ele só é, é só apreendido através da completude da língua. Semiótica. Semiótica. É a minha última, a minha última interjeição é a semiótica. Perfeito. É por isso mesmo que eu acho que é pela semiótica. É nessas... É por esse tipo de pensamento que eu me fascino tanto pelas, vamos dizer, como é que chama em linguística mesmo? Pelas figuras de linguagem, né? As figuras de linguagem... Oi? Isso, isso é uma coisa também de retórica. A figura de linguagem é justamente aquele tipo de sentido que está no subjacente. Está entendendo? E quando você considera esse sentido subjacente, você não pode mais se prender ao sentido literal. Está dizendo? É o que em francês chama segundo grau. O sentido a segundo grau. É dozembro de gré. Sim. Então, quando você fala, quando você fala, você sempre está considerando esse segundo grau, esse terceiro grau, está entendendo? E é por isso que tem tanta incompreensão, porque tem gente que só consegue, que não consegue bem entender esse segundo grau. Mas para a gente conseguir se apropriar desse segundo grau de sentido, a gente tem que dominar não só a língua, como a cultura, né? É o que o Wittgenstein chama da forma lógica da língua. E essa forma lógica, ela não é unitária, da mesma forma que a linguagem não é unitária, está entendendo? É uma análise da linguagem. componencial, o atomicista, ela é pobre nesse sentido. Pronto. Sim, de fato, concordo. Estamos de acordo. Eu estou, eu, 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 para mim a semiótica me deixa entusiasmada, sim. Eu queria ouvir da Cecil, que está aqui desde o início. Cecil, e para si? Agora, de repente, se vendo, no texto do Cecil, depois damos. Eu estou atenta, porque... Cecil, o seu som está muito distante, acho. Deve estar longe do celular. Melhorou? Não. acho que sendo captado pelo celular, não sei. Então, eu estou com dificuldade mesmo. Ah, dificuldade técnica, muito, muito pequenina a sua voz. Ah, é? É. Olha, então, eu vou deixar para outro dia para falar. Porque eu não vou conseguir melhorar. Pronto. É isso, é o seu que é. Tá bom, desculpa. não, não acontece. Igor, Igor, gente. Desculpa, é que eu me empolguei, já que a Cecil não vai conseguir falar. Faz isso, vai, É, eu acho que isso é a maior, o maior desafio de fazer arte com a língua, sabe? Porque, é, fazer ciência com a língua é mais fácil porque a gente pode tomar as palavras em face value, né, ou mais em face value. Então, a gente tem esse, essa, a gente tem esse uso da linguagem em forma de tetris, né, em forma de componentes e que a gente até precisa, né, de uma, de uma, de um sistema referenciado referencialista, né, que é o que o, o, o Sostier tá, tá tratando, né, que, da língua e dos limites dela enquanto um sistema referencialista, ou seja, tipo, cada palavra, cada frase tem um referente. Se tá, se tá usando dois referentes é porque ela é ambígua, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, quando a gente vai falar de arte na, na linguagem, a gente tá tratando justamente daquilo que não é o sentido da palavra, né, até, até a brincadeira da palavra enquanto palavra, ou seja, da rima, né, e da métrica, isso, isso, isso fala, isso fala de um tipo de sentido que não tá na palavra. Por exemplo, quando eu falo uma palavra muito engraçada, sei lá, arara, arara tem o sentido de ser, de ser a, de ser a, a ave, mas também tem o sentido de ser uma palavra que, que se repete de trás pra frente e de frente pra trás, um palídromo, né, então, isso. Oi? Não tinha visto ainda a palavra assim. Eu dizia arara, eu nunca tinha visto. Pois é, então, a, 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 a arte dentro da linguagem, ela justamente explora esses, o, o não sentido da, da palavra, né, digamos assim, ou o além sentido, se eu posso dizer assim, né, e por isso, e por isso, a gente não pode dizer de forma alguma que, que o signo tá preso ao sentido, sabe, porque o sentido, ele é, ele é, vamos dizer que é criado na hora, ou ele é, ou ele é aberto, ele não é um sentido fechado. Boa, essa, a última ficou melhor, mas a primeira eu já gostei. É, é na hora, tem, assim, essa coisa gestalte, muito massa, super entusiasmado. dá para ouvir, não dá? Lucas, e tu no meio disto, tu também deves ter alguma coisa para dizer. Desculpa se eu te cortei a voz, era mais para manter no sussurro. Não, eu tive que dar uma saídinha aqui, mas eu voltei, eu peguei o finalzinho da fala do Igor, assim, mas eu vi que na hora que vocês começaram a conversar com o assunto ficou interessante, eu precisei, eu precisei desconcentrar, que eu acabei perdendo, puxa, é uma pena. Então, ô Igor, consegues tu resumir? Eu vi que ele falou sobre o Guentai, ele falou várias coisas, eu só estava falando, basicamente eu estava falando da limitação de tomar a linguagem atomista, sabe, ou seja, em sentido de componente, porque se você pensa em cada peça da língua como carregando um tipo de sentido, quando você junta as peças, você tem um outro tipo de sentido que você não consegue apontar para onde está, entende? e então eu estava dizendo que a gente nunca pode tratar da linguagem como compartimentada, sabe, em vários sentidos diferentes, porque senão a gente cai naquele tipo de problema do além sentido, qual é o sentido que vem para depois, de que é criada essa conexão. Agora uma pergunta para você, geralmente o estruturalismo de Saussure, ele é reputado justamente por tentar, através dessa concepção estruturalista, dá um certo, vamos dizer, um privilégio à totalidade perante a unidade, a parte, vamos dizer assim, porque ele não se reduziria àquela lógica meramente associacionista, empirista, que diz que a linguagem, o total linguagem se forma justamente pela certa associação, pela contiguidade das palavras umas com as outras, etc, que formaria linguagem. Para ele isso é, obviamente, insuficiente, por conta daquele esquema dos valores, etc. Como que você acha que o Saussure trabalha nessa questão do privilégio das partes, da predominância do todo ante as partes e qual que seria as insuficiências dele? Porque ele não está completamente perdido nisso, ele está tentando fazer alguma coisa com relação à totalidade para a despeito das partes, não é? Não, de fato, de fato, mas o meu problema é ele considerar a parte, está entendendo? Porque se você considera a parte como um tipo de tijolo, um tipo de ferramenta de valor, um tipo de objeto de valor dentro da linguagem, você fica, o que fica faltando é onde é que está aquele valor que está para além da conexão das partes, onde é que está, por exemplo... Não seria reducionismo você simplesmente ignorar as partes? Você não tem que considerar elas mesmo, não? Não, não é que você deve ignorar as partes, é porque quando você considera a parte como você considera a parte quanto parte, você fica, você não consegue explicar o que é que está fora das partes. Tipo, está certo, você está dizendo que a linguagem não é suficiente para o conjunto das partes, mas é certo, onde é que está esse sentido da ironia, da metáfora, do eufemismo, onde é que está isso? Onde é que está esse sentido do que está para além das partes? Então, a parte... Isso seria propriedade que se predica ao todo, mas não as partes, né? Exatamente, 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 é como... Então, o que eu vou dizer é o seguinte, tipo, eu acho que a gente tem que... Não pode considerar sobre hipótese nenhuma a parte, porque o sentido ele só nasce do todo, ele não nasce das partes. Ele não tem sentido... Então, o entendimento que eu tenho construído é mais ou menos assim, a Gestalt, ela ensina para a gente exatamente isso através dos esquemas perceptivos, né? Por exemplo, eu boto três pontos espalhados e nesses três pontos você observa, você vê um triângulo. Então, poxa, mas não há triângulo, só há três pontos, mas você vê o triângulo e depois que você percebe que o triângulo é feito... Eu tenho uma demonstração melhor da Gestalt. Eu tenho uma demonstração melhor da Gestalt. É, as demonstrações da Gestalt são todas muito boas, assim, mas o que a Gestalt... Deixa-me apresentar, deixa-me apresentar. Sim, aí eu vou basear, então, na sua demonstração para poder construir o argumento. Eu sei, eu desapareço da conversa. Espera aí, calma, inclui-me. Bora ver se estamos os dois a ver a mesma coisa. Ô Igor, o que é que estás a ver? Sinceramente, não sei, mas, tipo... O que é que vês? Vês um traço? Eu não sei, um traço. Se você quiser que eu veja um traço, eu estou vendo um traço. Um traço de X. Imagina que estava na tua frente desenhando mesmo um quadro. O que é que tu tinhas visto? Um traço. Um traço. Certo. O que estás a ver? Um traço. Um traço de X. Um traço. Dois traços de X. O que é que estás a ver? Três traços. Estás a ver? Isso é Gestalt. No momento em que apareceu esse smile na tua cabeça, isso é Gestalt. Exatamente. É assim, Exatamente. Quando chega, chega pronto. Mas aí a questão... Agora já não consegues desviar o que é isso. O ponto que você está fazendo é um momento em que... Deixa eu terminar o raciocínio para poder fechar a ideia. A ideia da Gestalt é o momento em que você já vê se a figura do smile pronto primeiro você vê o smile. Então você não vai ver dois traços e uma curva. Você vai ver o smile e depois se você fizer uma forcinha você consegue abstrair o smile e ficar com os traços e a curva. Então a Gestalt vai dizer assim, primeiro o todo, depois as partes. Então o sentido das partes é doado pelo todo. Então a predominância do todo... Mas assim, em nenhum momento a Gestalt vai dizer sobre a redução, tipo a inexistência ou a redução das partes perante o todo. Porque as partes continuam lá. Porque se você tira, por exemplo, uma das partes, acabou o smile. Não tem mais o smile. Exatamente. Então não é uma questão de parte. Não existe divisibilidade no smile. Não existe divisibilidade. Bota lá no smile. Bota. Mas sabe por que existe? Sabe por que existe? Por quê? Porque na vida real... Eu posso apagar. As partes, elas são... Porque na vida real... Apague não, apague não. Deixa aí. Na vida real, as partes, elas sempre são todos. Tudo são todos, entendeu? Qualquer coisa é um todo. Não há nenhuma parte absolutamente parte na realidade. Você está entendendo? Então não há parte. A parte é absolutamente parte. Então não há parte. É isso que eu estou falando. Em relação a um todo. Então em relação a certo todo, aquilo é uma parte. Agora se você considerar a parte enquanto parte, ela é um todo para as partes da parte. Entendeu? E aí você não vai com o outro. Ah, muito bom. Olha, é... Vê só. Como é que eu... Como é que eu sei que isso aí é um smile? Como é que eu sei que isso aí é um smile? Onde é que está o smile aí? Tipo, por que você fez dois traços e uma... Mas não vemos os três. Por muito que concordamos isso. Não vimos os três ou os quatro. A Cecília também conseguiu ver o smile? Não mentem que ele apareceu. Como é que ele apareceu? Não, mas como é que eu vejo o smile? Tipo, eu posso estar vendo, sei lá, um barco incompleto ou algum tipo de coisa que não é isso. Que não é o smile. Tipo, eu posso estar errado sobre o smile. Pode, mas se tiveres a falsear, tu te falseias só a ti. Olha, onde eu te estou a dizer é assim. Se tu vides mesmo o barco... Não, não estou falseando. Eu estou perguntando. Eu estou colocando o seguinte, ó. O smile é uma coisa só. Ele não é... Ele não é três coisas. Ele não é três coisas. Ele não é três coisas. O smile, ele é um efeito que surge da totalidade das partes. É isso daí que eles chamam de pregnância. Não só. Ele não só nasce da totalidade das partes, mas em conjunto com a totalidade da linguagem. Está entendendo? Porque senão o smile se torna uma parte. Da cultura? Tudo. Tudo. E isso? Chega tudo. Como é que eu sei que isso é o smile, pô? Porque eu já aprendi que o smile é dessa forma. Já vi vários smiles. É insignificado. Pois tem insignificado. É o termo do... Agora... Doisiano, gatariano. Agora, o que eu estava falando é assim, você tem no nível das totalidades... No nível dos todos, né? No nível das totalidades, você tem vários níveis de totalidade. Então, por exemplo, você consegue perfeitamente perceber que a totalidade de significantes que compõem essa imagem é de outro tipo do que da totalidade de eventos culturais que te condiciona a entender um smile. São outras... São totalidade dentro de totalidade. Você entende? Mas se você fala de várias totalidades, você está falando de parte. Exatamente. Porque todo o todo é uma parte. E é isso que eu estou dizendo que não é. Porque você sempre está considerando a totalidade. Você nunca está tratando de... Você nunca está tratando de partes. Entende? Não existe a parte. Só existe o todo. O próprio fato de você identificar que existem planos de totalidade diferentes já faz com que certos todos se comportem como partes. E aí apareceu a parte. Mas não existe planos de totalidade diferentes. É isso que eu estou dizendo. Você está dizendo isso, eu estou dizendo que não. Porque eu estou dizendo que a gente sempre... Você não consegue identificar. Quando você olha para a sua frente, você vê um objeto, você não vê esse objeto? Você para, por exemplo, você não consegue olhar para o... Você não consegue olhar para o olho do smile e ver que é um olho? E esse olho não é uma parte do smile? E aí? Eu só consigo fazer isso porque eu estou considerando a totalidade. antes dele fazer o smile... Antes dele fazer o smile não era um olho. Era um traço. Exatamente. Mas, então, aí a gente chama de elemento e não parte. A parte é sempre relativo ao todo. Por isso que quando eu falo parte... Mas o elemento... O elemento, ele sempre está imerso. O elemento, ele nunca está isolado. Exatamente. É o que eu estou falando. Por isso que o elemento é sempre parte. Não, não é parte. Não existe a parte. Isso não existe o todo. Até quando ele se usa... Vocês estão disputando siglos. É tão bom. Eu estou a adorar. Isso é ping-pong profissional. É a velocidade. Peraí, deixa eu só terminar. Vai, tá bom. Vai. O que eu estava dizendo é que, tipo, mesmo quando a gente só tem o chamado, o que você está chamando de elemento, o traço, o semicírculo ali da boquinha, eu ainda estou imerso num campo significativo da totalidade. Boquinha, olhos, o cara, as pessoas... Mas eu só sei disso porque... Eu só sei disso porque eu falo português, pô. Eu só sei disso porque eu falo português. Entendeu? Não existe sair da totalidade. Não existe sair da totalidade. É porque você está achando que dizer parte é sair do todo. Mas você esquece que a parte só é parte perante um todo, entendeu? Quando eu falo parte, o que eu estou querendo dizer por parte? Eu estou querendo dizer uma coisa que está inserida num elemento, numa totalidade maior do que ela. Agora, essa coisa tomada enquanto ela mesma, ela também é uma totalidade para as próprias partes que compõem. Então, assim, o que eu estou chamando de parte o todo são coisas mutuamente definidas, né? Porque a parte se define do todo e o todo se define da parte. E não há coisas que sejam somente partes ou somente todos. Então, o que você vai ver é só existem todos. E, ao mesmo tempo, só existem partes. Porque tudo que é uma coisa é sempre parte de um todo mais do que ela. Só pode existir. Um todo. Só pode existir um todo. Só pode existir um todo. Não pode existir vários todos. Não pode existir vários todos. Só pode existir um todo. É o que eu estou falando. Ou seja, tipo, tudo na linguagem e tudo na linguagem se relaciona com tudo na linguagem. Saca? Eu não posso dizer que, tipo, o smile, ele está separado do triste. Ele está separado do semicírculo. Ele está separado do traço. Entende? Toda vez que eu me relaciono com a linguagem, eu estou me relacionando com a linguagem em total. Eu não tenho... Eu não... Não existe a parte da linguagem, saca? Porque a linguagem, ela se constrói, digamos assim, ao mesmo tempo. Então... Dentro da... Eu só vou falar isso aqui antes de passar para o KP que ele levantou a mão. A mera possibilidade que você tem de pura abstração, por um ato mental, vamos dizer, você distinguir um pedacinho daquele todo e você olhar para esse smile e falar um olhinho ou então uma boquinha, a simples possibilidade de você fazer isso já pressupõe uma capacidade de atualização de um pedaço desse todo que é aquilo que a gente chama parte. Se nós não víssemos parte, só víssemos todos, nós seríamos incapazes de produzir qualquer distinção que nós fazemos, nossa cognição, os objetos não teriam nenhuma separação porque existiria simplesmente um todo puro e homogêneo, homogeneamente todo. Por que o todo não é puro e homogeneamente todo? Porque existem diferenças nesse todo e essas diferenças, elas são marcadas por limites. Esses limites separam dentro desse todo aquilo que nós chamamos das partes desse todo. Por isso que existem vários tipos de totalidade. Existe a totalidade pura e homogeneamente toda, pura e homogeneamente totalidade, que é, por exemplo, a totalidade do ser supremo, do ser enquanto ser. Agora, existem outros todos que são todos compostos, todos por composição, unidades de composição. E se elas são unidades de composição, significa que elas possuem diferenças intrínsecas, são totalidades com diferença. Você não pode dizer que tudo é homogeneamente igual. Então, se tudo não é homogeneamente igual, as coisas são diferentes. Se elas são diferentes, uma coisa que é diferente da outra, é uma parte do todo, entendeu? E que são, por tua vez, também são todos, porque elas também vão ter parte. Por quê? Porque não existe átomos, na realidade. Não existe um momento onde você vai chegar na parte puramente e simplesmente parte. Porque isso significa... Só se você fosse atomista, igual o Leucipo, o Demócrito, etc. Aí você poderia dizer que você vai chegar num momento que você vai dar o zoom, 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 e vai chegar uma parte que não dá mais para dividir. Entendeu? O que não é o caso. Mas, assim, dando para dividir e dando para distinguir, significa que é comparação. A coisa está... Quando o cara vai para... Está bem na fala. Mas quando o cara vai para a semiótica, a coisa fica tão engraçada. Se eu estou a estudar os signos, a vida dos signos, como propõe o social, a vida dos signos, na coletividade, olha aí, vocês em inflarem os sentidos, todos, aparecem todos pontos, nunca aparecem sós. O meu primo teve essa... Isto é do meu primo. Portanto, se citarem, citem Eduardo Capeleiro. O meu primo disse assim, Ah, saquei. O inverso do sentido não é a ausência do sentido. É o sentido de novo. Lucas, não há... Tu estás certo e o Igor está certo. Ambos. Eu botei o texto na tela. Deixem-me citar o Sr. O Sr. é quem... explica bem direitinho. Se o Sr. é peremptório, a oposição entre os dois pontos de vista, sincrónico e diacrónico, é absoluto e não permite compromissos. Não dá como... não dá para como... juntar... E a pessoa... Ah! Pronto, já vão para a discussão ontológica. Olhem os editores aqui a dizerem, a alertarem. Aqui nos encontramos diante de outro ponto crucial da exagese e da continuação das teses sussurrianas. Desde a publicação do curso de linguística geral que quase todos os intervenientes neste debate se pronunciaram a favor da superação, da separação entre síncrono e diácono. Estas objeções vieram do lado histórico e do lado estrutural. O problema é que, como noutras discussões sobre o curso de linguística geral, também esta sofreu um certo grau de equívoco. A rigor, bem destacado, a rigor, a atitude fundamental de Sussur é que a oposição entre a sincronia e a diacronia é uma oposição de pontos de vista. Ela tem, portanto, um caráter metodológico. É só isso, apenas é metodológico. Ela concerna o pesquisador e seu objeto e não o conjunto de coisas com as quais se ocupa o pesquisador, isto é, a sua matéria. O sol, junta as duas, vai-se embora e já não quer saber. Estas duas perspetivas metodológicas, que são rigorosa consequência da noção da arbitrariedade do signo, são, portanto, o indispensável instrumento de uma visão histórica e positiva da realidade linguística. é um ponto de vista, é o jeito, o Lucas vai entender de um certo ponto de vista, está bem? Não é isso que está a fazer, vamos dizer, aí, quando ele está a ver de um certo ponto de vista, vamos poder dizer que ele está a fazer uma diacronia ou o Igor. E, quando a gente vai encontrar em cada um, em cada um, tanto do Igor e do Lucas, são perspetivas, pontos de vista diferentes. Mas ambos, como eu estava a vos ouvir, diziam respeito à mesma coisa, à mesma coisa que faz a semiótica. eu estou aqui a olhar para o título do link, significar semióticamente. Como eu vejo a semiótica, o legal da semiótica é porque precisamente nos dá este superpoder. Quando eu mudo, eu sinto assim, se eu entrar em qualquer esfera de significação, eu chamo-lhe esfera porque ela é sempre autológica, ela é sempre uma estrutura que se autossustenta, ela é autopoética. Então, todas as estruturas têm essa qualidade, têm essa qualidade de serem assim autopoéticas. Então, qualquer plano, qualquer desses tratos de sentido onde eu me acho, vamos dizer, eu estou numa esfera sussurriana e agora eu vou passar para uma marxista. Pronto, e aqui já tem uma esfera, aqui nesta esfera de significações possíveis, essa língua se fala de um certo jeito e quem não sabe falar essa língua corre o risco de ser mal interpretado, de não perceber a discussão e o que for. Então, eu que apareço nessa esfera linguística, agora vejo-me nessa esfera linguística, eu não conheço os termos, não conheço os termos para poder falar, eu não sei falar marxês, não sei mesmo. conheço aqueles termos, sabes, mas isso só depressa, é como se eu agora vos dissesse, que é um exemplo bem próximo de vós, podia eu dizendo que sei chinês, ah, eu sei mesmo chinês, e um chinês me ouvir e eu a fazer assim, podia, ele ia se sentir insultado, eu até acho bem, mas não dá para fingir, para não, vocês sabem imediatamente que não sabe fazer, não é, faz sentido o que estou a dizer, faz sentido, é alto o poético, hum, faz sentido, o silêncio, é bom, hum, o silêncio é poético, hum, eu gosto muito da semiótica, não, mas eu gosto muito da semiótica, eu sinto que, pronto, fazendo um resumo do resumo, eu ganho este super poder de poder, não, eu sou apanhado nas esferas significativas, eu já me vou perder, vamos dizer, eu entro para o jogo, já o jogo está, já ganho pela equipa da casa, eles estão a jogar em casa, eu não, então o que eu faço é, mudo plano, mudo, mudo literalmente de plano, o que eu faço é, em cada esfera eu estou a discutir lá o coiso da esfera, dessa língua, como essa língua permite discutir, e o que eu faço é, eu migro de planos de sentido, de outra perspectiva, eu não só entendo, eu entendo melhor o que eles estão a tentar dizer, eu pego melhor o significado do que estão a falar, eu usei este exemplo ontem, a Cecília já ouviu, imaginem duas pessoas a conversar na rua, imaginem mesmo, imaginem mesmo, uma está a falar coreano, a outra está a falar português, como vocês, línguas que conheçam melhor, uma está a falar francês, é, pronto, uma está a falar francês, outra inglês, pronto, está aí, e uma está a gritar em inglês, a gritar em inglês, you have to speak in English, e eu vou estar a dizer, vou, não é capaz de dizer, se tu não do, parlez francês, mas mesmo, tipo, e assim, como é que vão poder se entender, o exemplo é absurdo, que eu quero mostrar que não dá, é estúpido, não é, fazer isto, que absurdo, então o cara, você tem que entender em francês, você tem que entender em inglês, isso, que porra é essa, não é, não é absurdo. Eu gosto bastante de acentuar, para reforçar, isso que você trouxe, eu gosto bastante de acentuar, que é diferente a ideia de distinção, da ideia de separação, né, porque assim, existem coisas que são inseparáveis, enquanto tais, mas elas são distinguíveis, quando eu olho, por exemplo, uma maçã vermelha, eu consigo saber que o vermelho não dá para separar da maçã, que eu não consigo pegar uma faca e tirar da maçã só o vermelho, né, mas ao mesmo tempo eu consigo distinguir que o vermelho é uma coisa e a maçã é outra coisa, então eu acredito que esses fenômenos tomados na sua dimensão concreta, né, que seria essa dimensão que engloba todos esses diferentes planos, eles são, na verdade, inseparáveis, porque não dá para separar, por exemplo, o fato linguístico do fato sociológico, do fato fonológico. o que é o signo? É uma unidade de duas coisas? Exatamente, exatamente, mas assim, eu só consigo, mas ao mesmo tempo, tudo que a gente chama, por exemplo, quando eu falo unidade, eu estou falando unidade sempre em relação a determinado aspecto que eu estou fazendo prevalecer para tomá-la enquanto uma unidade, né, porque dependendo do plano que eu considerar, essa unidade, ela pode ser... Mas tu vês como uma unidade é uma estrutura? Até o meu primo já está... É, é uma estrutura, é como se fosse aquele mais dos fractais, eu acho muito legal, assim, os fractais, porque você tem várias camadas de sentido que estão umas entrelaçadas nas outras e ao mesmo tempo uma meio que participa da outra porque ela pega emprestado da outra a uma mesma forma e aquilo é uma coisa maravilhosa, assim, e aí eu fico pensando sobre essas estruturas, né, e sobre a... essa questão da possibilidade da gente distinguir sem separar. Por exemplo, como é que eu posso olhar para uma palavra e ao fazer isso eu já estou já separando um pedacinho de som, um pedacinho de signos ou um pedacinho de qualquer coisa e olhar para essa palavra a partir do aspecto fonológico e a partir do aspecto fonológico eu vou identificar unidades mínimas ali e eu vou chamar essas unidades mínimas de fonemas. O bolo é a fatia ou é o bolo? Exatamente, exatamente. Agora se eu pego, agora se eu pego, por exemplo, aquele bolo de... se eu pego aquele bolo de casamento que é um monte de bolo em cima do outro aí eu pergunto o bolo de cima o bolo de cima qual a diferença do bolo de cima para uma fatia gorda do bolo de baixo que é grandão se não o formato. Entendeu? E das notas super estruturas? Exatamente. Eu peguei o bolo que já era uma totalidade das fatias e botei o bolo dentro de uma totalidade maior que é feita de um monte de bolo em cima do outro. Aí eu criei o quê? Outro plano de consideração onde os bolos que eram totais eram todos agora viraram parte. E aí estás tu a insignar outra vez estás a botar na forma de cima. Exatamente. Então essa relação mereológica... Olha, o Barto diz uma coisa uma frase inteira pode ser um signo. Pode ser um signo. Exatamente. Ele dá um exemplo ele dá um exemplo bem concreto ele diz assim Vai tomar no cu Não, camisola uma coisa olha aí eu não quero ir para aí porque tem um afeto mas só por isso o dele diz assim longas caminhadas longas caminhadas pela floresta associada a um a um pullover a uma estão a ver uma roupa quente vocês estão a ver o objeto o objeto traz esse sentido o significado dele pode ser traduzido em signos linguísticos por uma frase longas caminhadas aprazíveis pela floresta chega aí é o gestal pum está lá quando eu vou descrever fica assim na linha do tempo tá 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 mas estou a usar várias palavras para dizer um sentido total que está naquele signo o signo o que eu estou a ver é o pullover o blazer a roupinha quente eu estou a ver agora o que cabe no soci você já você já verificou se isso está em soci também essa possibilidade de frases enquanto signos claro então isso é o barro todo é o sociú o barro é o outro grande chega depois do sociú a fazer simiologia de fato boa bora ver bora fazer e o que ele te mostra é absolutamente impressionante o sociú eu ouvi isto escrito por um professor americano de importância o cara a dizer assim na análise do barro o barro começa a analisar numa fase da carreira a analisar as estruturas e a ver a ver assim nelas assim como que uma forma por detrás later mais tarde já já mais velho o o o o o o vai 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 se perceber que até esse movimento dele até esse movimento dele já 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 está impregnado significação então a conclusão que que fica de se ler o barro é que é tartarugas até lá ao fundo todo 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 o universo acende sobre tartarugas isso cabe isso então não é o signo é arbitrário ufa passamos ao ao largo disso pois foi eu não peguei essa última frase da tartaruga como é que foi o signo é arbitrário não é é ou não é sim o que tu quer dizer por signo é arbitrário isso isso é é só senhor bora ver tu tens estás 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 por dentro da discussão ou Igor eu boto já aqui o ponto não está aqui isto são os dois princípios ah peraí tenho que estar para trás o primeiro tem olha está aí isto é muito importante isto é o primeiro princípio da linguística o signo é arbitrário só senhor aqui não deixa margem para dúvidas a ligação que une o significante ao significado eles são eles aparecem sempre juntos é arbitrária alternativamente sendo o signo o todo da associação significante significado o signo é o todo já quando vocês veem o blazer tem o blazer e o significado junto o signo linguístico é arbitrário quando estamos a olhar para outros sistemas semióticos isso nem sempre é verdade isso é só para a língua a língua é o mais complexo de todos daí isso é para nós uma vantagem a gente começa do nós começamos do nível mais difícil para o nível mais fácil vejam vou dar um exemplo bem concreto código da estrada esse é ótimo para ver tem parrol tem lang e ele tem sempre nele não há problema nenhum da demarcação dos sentidos dos sentidos porque é uma questão prática são bem demarcados stop é stop par par é par obrigatório virar à direita é obrigatório virar à direita estão a ver aí como contrasta mas eu já vim de um mais difícil eu vim do arbitrário então ver 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 nisso uma motivação fica mais fácil agora continuando no sussurro ele vai dizer sussurro exemplifica a ideia de irmã não está ligada por nenhuma relação interna com a sequência de sons que lhe serve significante tanto que poderia ser igualmente representada por qualquer outra pensem noutras línguas não há como fugir desta obviedade a prova disso mesmo são as diferenças entre as línguas e a própria existência de línguas diferentes é um exemplo é um exemplo sim perfeito ah claro sim verdade as minhas gente sobrinhas entenderam logo quando eu lhe expliquei um com oito nove outra e outra com doze entenderam logo um princípio com inúmeras consequências o sussurro aqui faz um importante à parte o princípio da arbitrariedade do signo não é contestado por ninguém querem contestar? por favor essa é a frase dele querem contestar? tem como contestar? haveria se a gente trocasse de época teve uma época em que acreditou-se que que havia línguas que falavam a própria natureza do mundo etc não mas peraí mas você tem como mudar isto que ele está arbitrário isso na altura ou não? não tem não inclusive até você poderia até ele até comenta você até poderia apelar quando você fala de onomatopeia tipo assim ao 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 o cachorro que faz mas e você vai nos Estados Unidos ou uf uf tipo porra já lascou já não matopeia funciona isso são os exemplos que ele usa precisa ver está aí os exemplos que ele vai estar a falar na explicação o Igor saiu e caiu o Igor caiu não ele já se despediu eu também me despedi dele quanto com a câmera então podia usar outro modo semiótico não é? de comunicar então eu falei com um heartzinho um smile e mandei estás a ver todo num signo olha aí olha a capacidade de comunicar que está aqui só neste gesto estás a ver a tela? estou vendo o slide né? mas não estás a ver a mim na tela? ah estou vendo sim isso é um mini hang loose que você faz? não quer dizer que legal tu não sabes falar eu falo assumindo que tu sabes não eu estou a fazer aquele gesto coreano e esse gesto? podes entender como meio meio ok mas ok e gosto ok e gosto é um coraçãozinho ali o coração a informação está toda a informação está no cruzamento dos dedos fazerem um coração agora tens a gestalte agora já não consegues te ver queres ver? ó já não consegues te ver gestalte gestalte só foi ah entendi como é que tu aprendes uma língua? agora aprende a dizer uma palavra em finlandês ou olha uma que eu sei sabes dizer sim em vietnamita? não hong sim em vietnamita hong parece uma reação bovina vang 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 é sim agora já sabes vais ouvir um vietnamita vang ah sim agora aprendeste a delimitar aprendeste a delimitar não é assim tipo gestalte uma vez que aprendes a delimitar gestalte já não consegues te ver e é legal como ao mesmo tempo você delimita o significado ao mesmo tempo você delimita o o significante né delimita o significado e o significante sim porque é porque isso é pegadinha porque isso é ouro-bordas já estava trazendo já o ouro-bordas tu não tens que conseguir porque é um ponto onde tu começas a dizer vai chegar à conclusão do que tu já estavas a postular é uma estrutura de sentido tudo estruturas de significação e é all the way down até se eu tiver que dizer alguma vez eu fico assim com receio do que tu vais dizer por isso eu confesso estou aqui a abrir o jogo todo é assim parece que o cara ainda está a acreditar que existe o significado do último porque isso foi todo de boa queres discutir isso eu já não vou ir eu fico à tua espera aqui eu já não vou atrás de teu deixo-te ir faz a exploração toda é tipo pássaro voos 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 não há fato mais evidente para a gente do que a língua olha a informação que eu já acabei de fazer não há fato mais evidente do que a língua tipo até na até no Gênesis até na Bíblia Deus deu a dom a possibilidade de nomear então assim ele não disse assim isso aqui já foi criado com esse nome já tá só tem um nome para você botar ele não ele criou o mundo e falou assim Adão pode nomear pode mas é a impressão do Bidelista é estúpida não ela é legal ela é legal porque ela é o que é ela só não diz tudo o que há para dizer e o cara percebe sim claro que é um bocado nominalista meu eu já sei disso ela paras para ler de uma determinada perspectiva o que é que tu vais ver a esfera de significação que tu começaste a olhar e e e a minha o que eu percebi como 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 super poder semiológico é precisamente em vez de ficar a percorrer o plano eu atravesso verticalmente em vez de ficar nas camadas de significação eu faço estratigrafia estratigrafia de sentidos repara são infinitas elas são virtualmente infinitas eu não vou lá contar eu só digo virtual porque eu sou já sou esperto o suficiente para saber que virtualmente estou-me a escusar não eu não fui lá experimentar vai lá não seja estúpido bora lá tratar do assunto que a gente quer de fato ver em vez de que a gente não sabe falar todas as línguas a gente não tem como saber agora saber significava ou se fuder claro que a gente sabe é tudo que a gente tem vindo a fazer pode haver pode haver pode haver alguma coisa que tu saibas melhor até para cortar uma serra para cortares uma madeira numa serra daquelas circulares que aquilo a serra não quer saber é carne humana não vou cortar não quer saber estou ali blind fiquei sem braços não quer saber e até para poderes fazer isso tu estás em esferas de significação todas pois é tu cortas todas todas mas literalmente todas Lucas é um fratal o significado é um fratal ótima imagem é o que? é um fratal o significado é um fratal agora por que? por que que é um fratal? porque vamos pesquisar não entendas mal porque porque é já uma estrutura podemos usar vê como isto é metodológico podemos usar eu estou de boa bora bora lá mas o que faz uma estrutura ser uma estrutura? vamos lá tu não pegas logo gestalt eu posso tocar a discussão mas isso é tic tac toe não é? the only winning move is not to play é só ficar à tua espera joga eu vou sempre jogar em resposta agora mesmo a minha jogar aprendo a dizer que sei não não sei você você vê a significação como acontecendo somente em alguns tipos de relações ou você acha que todo tipo de relação é significativa? todas 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 o mundo quando ouvires alguém podes escrever quando ouvires alguém dizer assim a vida não tem significado ela não percebeu se alguma coisa ela tem excesso de significação se alguma coisa nós estamos a experimentar é saciação semântica então vou dar um exemplo lá naquele lá naquele campo uma folha se desprendeu de uma árvore e caiu sobre o solo isso tem isso também tem significação acabaste de mencionar tu estás trapped pelo simples vai que tu tens que escrever preferir melhor ou te calas já eu nunca mais vais falar ou tudo o que tu vais dizer vai já estar comprometido pelo fato de tu estares a dizer então a relação de significação é uma relação que só surge quando se quando se quando se quando se é a minha resposta quando se é o que? quando se é o que? quando se é o que? é o twist arbitrário tu queres jogar o twist e ganhar o twist do que for? na verdade eu não estou eu não estou tentando quebrar isso não não és tu eu não estou tentando equivocar não não sei se você entendeu acho que você está achando que eu estou tentando equivocar não eu já sinto que tu estás no mesmo ponto que eu eu já sei que tu és do time e alguma coisa também és do time isso é uma estrutura de sentido eu estou a brincar com os times com o fato do cara estar numa equipe o cara quando está num time eu tenho usado esta imagem também eu vejo a filosofia assim os grandes mesmo grandes os grandes são os nomes que tu sabes ok? Sócrates sócrates tu não tens de vida nenhuma é grande não é? Platão tu não o negas só se fosses muito estúpido não vais até chegares ao Mário e eu estou de boa eu gosto muito do Mário tu vais passar por muitos nomes não é? Sim com certeza pronto então todos esses grandes nomes estão numa pista e nós estamos a falar de Fórmula 1 tu tem o seu time Tim Hegel como é que gostas de chamar o nome brasileiro bem brasileiro tu chamares aquele tipo a Ferrari a escuderia tu estás ali lá na pista como é que tu identificas isso? é um time então tem um piloto e o piloto é o Hegel o carro do Hegel é tão potente aquela merda é assim eu já te digo indo para a pista para ganhar eu não vou o que eu faço eu não vou eu só quero estar na pista eu só quero estar lá na pista só para poder correr com eles eu não estou para discutir com a máquina hegeliana nos termos da máquina hegeliana não vou porque aquele bole é perfeito eu não tenho esse o meu time não é é assim o meu time é diferente então eu quero só estar na pista está lá terminou duas horas depois 30 voltas atrás do primeiro mas eu estive lá na sincronia porque a filosofia o Hegel não é o Hegel está na pista é o carro não é o piloto é o piloto é que está lá fazer a magia a magia ele vai mais uma vez fazer uma tautologia tautologia brilhante tautologia de Hegel após 30 tautologia é uma pista de tautologias e eu só quero estar lá na pista é só quero estar na pista mas sabe por que que eu estou perguntando isso estou lá o cara qual é a minha máquina qual é a minha máquina a minha máquina essa sorriada eu estou já assim eu já estou a pilotar eu sou o não eu sou o Hegel do Senna eu não quero ser eu quero ser lá o cara que terminou em último ok mas na Fórmula 1 o cara assim quando o Senna ganhou a primeira vez ninguém acreditou porque o cara tinha o carro que não dava para ganhar não dava o carro tinha muitos problemas não dava para competir com os bons o problema é que estava lá o Ayrton Senna na chuva o cara estava a fazer curvas que os outros faziam como se estivessem atravando e o Senna com os piores pneus nem queria saber o cara ganhou tipo o segundo lugar estava com uma volta dele uma volta na Fórmula 1 do caralho uma volta dele tenta imaginar isto então eu vou dizer eu estou a sentir tipo Senna estou com o carro sorrendo ninguém está à espera que eu ganhe nada o que é? só sorrendo sim e de repente tu olha aí o cara deu uma volta conseguiu dar uma volta inteira uau massa fez sentido aí com certeza fez agora há muito ciás por isto agora eu estou eu estou me desfeito um pouco dessa dessa imagem da dos carros né de corrida e tal eu também não eu quando o Senna morreu não assisti mais nenhuma corrida enganado nenhuma eu só estava assistindo aquilo por causa do Senna eu acredito que foi assim para bastantes dias né foi assim olha nesse dia foi um dia para mim surreal surreal mesmo eu senti que estava numa surrealidade porque eu quando fui começar a assistir a corrida eu tinha assim uma eu não consigo te explicar mas havia assim uma uma desmotivação com o próprio de viver sou eu a significar mas eu me sentia estranho naquele dia depois quando quando eu vi o carro assim a sair e bater assim nas imagens e depois eles mostravam nas repetições eu fiz assim eu virei-me assim para a minha família que também estava a assistir e eu disse assim o Senna morreu e me bateu uma tristeza tão grande isso foi em 94? 94 olha aí eu tinha dois anos de idade eu não cheguei a ter maturidade para sofrer eu já estava cá Lucas olha coisas boas eu estava cá quando ele ganhou no Estoril aqui em Portugal foi a primeira vitória do Ayrton Senna e que vitória vai ver as imagens o cara está tipo como se estivesse a correr sozinho na pista e os caras todos os velhos os caras tipo imagina o do time Hegel está assim tipo é o Niki Lauda porque eles têm nomes tu conheces um adorno o adorno tem que time no time Marx ele quando corre ele corre um Marx os Marx se há boli de bom assim tipo transdisciplinarmente é esse aquela merda uma máquina e não estou a dizer que ela é sempre pilotada da melhor maneira mas que ela tem muita potência até aí e tu conheces os nomes tipo basta veres assim os os que pilotam essas máquinas são assim caras com de renome ou outro grande tipo esse esse eu gosto eu esse eu fico tentado às vezes às vezes fico tentado em mudar de time não não mudar de time já não conseguia o pibe platão é só como perder tu entras num platão eu o pessoal já ouve já fica com medo o Deus entrou na pista o que é que tu podes fazer? são dois mil e mais anos de história não é uma história nesta frase tem segundo o que eu disse esta história que eu mencionei tem dois milênios e mais de anos os significados estão todos lá os sistemas aparecem sempre tautológico uuuh dás-lhe tempo suficiente e o pessoal vai-te explicar ali todo o sistema depois faz a voltinha tautológica passei exatamente pelo mesmo lugar onde parti sentido sentido sim ganhou mais uma vez fez sentido sim tudo faz sempre sentido tudo faz sempre sentido para mim tudo é desta história e a história conta de sentido e a história no curso de ler semioticamente eu estou aqui eu estou aqui todas as quintas agora enquanto você conhece o vitor franco eu não conheço não já li claro eu queria que o filipe estivesse aqui o filipe é do franco o vestidor franco mesmo diretamente eu só lembrei dele por conta disso ele não prova a busca do sentido mas eu não sei o que ele fala não conheço ele não só falo ele mesmo porque eu lembrei disso eu faço um resumo como eu sei aquilo é um relato e é um relato verídico tu tens os registros tu podes é a história meu homem esteve mesmo preso num campo de concentração nazi ele esteve e ele era judeu Lucas não são conhecidos não são espaços conhecidos por serem muito grandes muito não é muito tratar bem as pessoas não não são e ele passou para Auschwitz talvez teria de ver agora qual mesmo mas foi dos dois mesmo e ele perdeu perdeu pessoas próximas ele o tempo todo que teve preso ele o manteve sempre apesar de não comer ele via pessoas a morrer à volta dele e morriam caíam desapareciam sem quase ter diretamente uma razão mas ele em meio de toda aquela dor o relato é muito muito importante porque é é dorido e o cara acha sempre sentido e porque tem acha sempre sentido tudo se move em direção a esse sentido e ele consegue superar todas aquelas todas aquelas torturas e ele disto tira a logoterapia a gente precisa de ter sentido achar o sentido de viver ele tinha o dele era a esposa e depois quando veio sair e descobrir ela tinha sido morta quando ele entrou no campo pouco tempo depois já tinha uma tata e ele andou assim o tempo todo achando sentido em poder voltar a ver a sua mulher é foda não é? ainda bem que trouxeste o Franco que é uma maneira também uma maneira de ver eu não entro assim eu não tenho aquela atitude não tenho que não quero não sinto aquela atitude de onde quem acha onde quem acha um certo chão para se ressignificar eu não vou lá virar e dizer não não é essa a minha intenção se há alguma coisa eu de fato aprecio o sentido aprecio mesmo é um objeto que me fascina ah tá gestalto sim mas você não teme o não sentido não há não 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 entendes literalmente mas o Eduardo está aí Eduardo olha eu já partilhei com o Lucas também qual é qual é o antítese do do sentido é ou não o sentido a antítese do sentido é o sentido é o sentido quando tu invertes Lucas tu não ficas sem o sentido tu ficas de novo com o sentido eu estive pensando no no budismo sabe o sino bateu por acaso mas bateu certo o sino estás ouvindo de um sino bater acabou de bater sim é porque eu estive estudando o budismo nesses últimos três ou quatro dias eu estou muito e realmente o assim o budismo zen zen budismo e eu já tive algumas experiências pessoais também que realmente me mostram assim me mostraram ou me ensejaram realmente uma dimensão onde o sentido está lá e você simplesmente não não se conecta nele é como se você conseguisse se realmente efetivasse em um plano onde não há significação só há o que há mas depois não há quando tu dizes não há significação aí já fico não quero tirar porque não é isso nunca fica sem como diz um um grande um grande mestre do um grande mestre do budismo tipo de Shogu e em Trompa ele diz assim se estivesse a cair se estivesse a cair de um abismo estás a cair do abismo mais notícias não tens paraquedas boas notícias não acham no plano do sentido tu podes sempre como qualquer momento qualquer momento não botes muita força no que eu digo só como meio thought experiment tu podes lançar um gancho estabilizas ali num plano no sentido qualquer 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 coisa pode servir para expoletar para o servido de ti gostal-te já não consegues desver começas a desconstruir o sentido como o Eduardo estava a mostrar assim começas a desconstruir o sentido todo e quando tu te vis no momento em que o sentido desaparece já lá está outro sentido no lugar estava outro sentido e tu vai ah ok eu vou agora está sempre assim numa estrutura tautológica há aqueles que dizem que isso só ocorre justamente por conta da nossa condição que é uma condição que é como o nome de uma condição é uma história como a maior parte das pessoas quando eu vou sair quando eu vou sair eu confiro é uma coisa facilmente verificável por qualquer pessoa porque quem verificar também vai estar nessa condição então assim a gente acaba perdendo a gente acaba perdendo o lampejo o lampejo da possibilidade de de experiências que equivocam isso né tu vai estar sempre qualquer lugar onde tu pares para analisar ver o gajo já foi lançado mas tem tanta certeza disso você tem tanta certeza disso tu consegues não significar não sei mas dizem que é possível você consegue você consegue tocar list no piano não mas consigo reconhecer list conheço a obra mas é possível que um dia você toque é possível que um dia você compreenda entendeu tipo assim entendi o que posso sim podia se quisesse falar essa língua é porque assim existem certas limitações que eu acredito no próprio horizonte do nosso próprio alcance né então assim só reforçando que o cara não tem como sair o nosso alcance não foi pedido por nós nós não dissemos aí sim a gente vai se houvesse um sistema de trocas eu vou abdicar do nariz 80% para ficar com esses 80% na visão ou alguma coisa assim evolutivamente falando não sobrevivência reprodução são duas pernas caminhando é só o algoritmo caminha sozinho sobrevive reproduzir reproduzir para sobreviver sobrevive para reproduzir reproduzir para pois é eu quando eu quando já tivemos conversa sobre isso antes né eu quando estou no Mário eu concordo plenamente com você eu quando estou fora do Mário eu me abro para a possibilidade de outras compreensões que não sei nem se poderiam ser chamadas de compreensões mas estás a ver vais fazer o mesmo movimento e o movimento está muito bom de se fazer eu não sou daqueles a dizer não, não conceitualizem isso não faz sentido nenhum para mim é conceitualiza já ciente disso tu pintas a casa de uma certa cor mais bonita mas isso não não é não anula não anula só acrescentou não anula a realidade da casa pela primeira vez KP realista cadê o tudo ficção KP a realidade é uma estrutura tudo boa a realidade é uma estrutura a realidade é uma suposição a realidade é um conceito qualquer que a gente pelo pelo que for eu não tenho como dizer o que estou não tenho não quero dizer como se dá mas o que é de fato a rigor como é que se dá a rigor como se dá alguém me consegue dizer vocês que me conseguem dizer a realidade é igual o sentido pode ser se calhar tipo semanticamente estão mais próximas do que eu estava a esperar se calhar é isso mesmo real significado porque não há real sem significado nem significado sem real filosóficamente eu estou com você agora em outro plano talvez já estás a conduzir um também já tenho um time já tenho outro companheiro de time e isso para o Eduardo que não ouviu eu estou a fazer a brincadeira tipo a filosofia não é forma 1 o paralelo é forma 1 tu tens os caras rampistas os pilotos que estão na na sincronia são os caras que estão a fazer a filosofia propriamente dita estão na competição da filosofia mas eles estão têm carros eles estão a parar times mecânicos e tudo depois tem os times os times são os grandes nomes da filosofia tem o Hegel tem o Marx tem o Epicuro tem o Platão tem o Sócrates estão lá assim eles estão é o carro porque é a máquina toda a estrutura toda que já chega que é a herda que o cara aprende que é a língua que o cara fala então o cara chega com aquela potência toda e depois conheces dentro dessas escolas nomes sonantes não é? caras que as pessoas reconhecem Cornford ou sim sim um grande platónico certamente então era um piloto que conduzia bem ali aquela máquina platónica fez sentido Eduardo? quase é um paralelo semiótico na verdade estou a usar eu estou a usar a esfera de signos da Fórmula 1 para tentar mostrar algo da maneira como eu entendo a filosofia então a sincronia da pista é os caras lá competindo naquela espaço filosófico e o objetivo deles é dar aquelas voltas todas conceituais no meu sistema tautologia deu mais uma volta voltou ao ponto de partida muito bom muito bom faz sentido e o sentido assim o sentido o sentido aparece pronto como há pista a gente olha para a pista a gente vê logo a pista inteira hoje tem aqui as curvas a curva do matador a curva a reta do e é legal a ideia de uma volta porque quando você completa uma volta aí você tautologia tautologia ele deu 33 tautologias à frente de todos os caras é claramente um Platão que vai ganhar esta corrida claramente e pela o Platão ganhou quase sempre o futebol do Monty Python dos filósofos não é? mas olha que aí estava eu não tinha pensado poder fazer esse paralelo mas está legal eu sei eu podia fazer o sketch fazer o número imagina ver mesmo os caras operarem e em vez da forma forma igualzinho os carros mas tendo lá escrito em vez de tipo amargo com um ar assim o cara vestido como o Hegel com uma roupa alemã do princípio do século dezenove e o Hegel e o Hegel puxou da dialética que grande ultrapassagem que dialética meu o cara passa sempre à frente sempre o Hegel se eu tivesse que apostar num para ganhar ganhar assim mesmo Platão ganha pois a gente já sabe para ganhar mas o assim tipo para estar ali perto era o Hegel aquela é uma máquina de autológica quem que vai para o pódio como é que fica o pódio ficam aquelas figuras grandes nessas superestruturas as figuras grandes os caras que o tal defende que tal e tal também ganhou caramente o primeiro lugar da filosofia hoje nesta competição nesta corrida o vencedor foi pilotando um pilotando um velho mas fiável Platão um Platão muito bem afinado porque ele não é bem o cara não é um neoplatónico no final é um Platão mesmo tipo cara ganhou essa é segura o cara vai com o Platão mesmo depois daqueles problemas que normalmente os neoplatónicos têm tem alguns problemas o motor tem ali um o motor é bom demais o problema dos neoplatónicos é que o motor é bom demais e os caras querem dar o lastro ao Platão mas isso é verdade o motor é verdade a coisa está bem engendrada mas depois a gasolina que eles lá metem não é muito boa não está a fazer sentido eu estou a achar que faz sim eu acho eu acho bacana isso porque é muito legal botar todo mundo na mesa para brincar assim é uma coisa maravilha isso é semiótico legal é que a semiótica eu ando na rua Eduardo olha esta quando vim do dentista e se calhar por isso a sincronicidade foi-me arrancar o meu último dente do siso o meu último dente da sabedoria arrancaram eu quando venho para casa ainda não estou a sentir dor estou só está anestesiado ainda não não estou não estou a tripar mal eu estou assim só a olhar à minha volta e vejo o Eduardo aqui já sabe aqui os caixotes do lixo aqueles verdes da recolha e o meu olho bate lá e eu passo aquele exercício qual é o sentido desse signo qual é o significado e eu comecei a ver que engraçado é que uma língua ela tem vai depender de quem está a usar ela vai ter contextos tem dois contextos ali visíveis um contexto é o contexto para dentro da casa que o significado é despeja do lixo e depois tem o outro o seu oposto que é o lado de fora do lado de fora ele significa recolha do lixo porque quando quando o signo é botado cá fora da casa a pessoa que está o time que está recolhendo o lixo já toma aquilo como o significado para para recolher e o signo cumpriu a sua função que é para uma que é para uns a falar uma que é para uns a entender de um certo jeito a usar uma versão de uma língua o seu dialeto o outro a usar outro da mesma língua ambos falando caixote do lixo eu como eu prefiro o Eduardo escolhe um objeto qualquer eu no outro dia quer dizer quando vim do dentista pensei estes exercícios que o Eduardo não estava tão legal porque não é sim é verdade podes pegar isso numa certa fase é legal mas depois quando o cara pega tipo o caixote do lixo o caixote do lixo torna-se mais reconhecível o posto cada posto é assim uma coisa mais tão ampla que a gente não sabe bem o que dizer a gente acha sentidos mas os sentidos alguns estão lá mas meio que dados e não tão provavelmente tão implícitos mas não explícitos mas procurando assim esses objetos cujo sentido tem um sentido mais explícito a gente começa a ver mais cada coisa está a dizer então aos poucos eu vou aprendendo a falar semióticas faz sentido para vocês sim significar semióticamente em cabelo eu tive uma vez uma experiência com com cogumelo e não foi das mais fortes assim mas eu vislumbrei uma dimensão da experiência que é muito comentada muito estereotipada o Eduardo é dos cogumelos deixa eu ver aqui alguém que possa falar de cogumelos mágicos é o Eduardo olha aí a sincronicidade Lucas é pois é é aquela experiência de super sentido onde tudo parece se conectar com tudo e cada coisa tem um significado e aí você começa meio que entrar numa espécie de uma bolha onde do nada a explosão de significação supera assim inimaginavelmente o que você está acostumado a viver e e parece que a significação das coisas abunda de uma maneira assim muito mais forte do que no nosso senso comum entende tipo assim eu estou olhando para um objeto qualquer na minha estante aí eu poderia perguntar assim academicamente a rigor ah esse objeto significa alguma coisa ah significa por quê ah porque esse objeto ele é um livro e esse livro tem um significado tá mas não é isso entende tem um outro um outro plano outros planos tantos tem o afeto quem te deu o livro a memória não é tudo então onde que eu queria chegar é que eu acho que esse plano de como você falou né se a realidade ela ela realmente ela é sempre preen de sentido né então essa esse sentido ele não tem ele não é homogeneamente ele tem graus entendeu e esses graus assim você pode ter mais sentido mais sentido ou menos sentido né de uma mesma coisa assim então você pode ter uma você pode ter uma experiência assim onde os sentidos não 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 são onde a sua mente não é nem um pouco fértil mas há uma coisa Lucas posso recuperar uma coisa é que apesar de tudo isso e eu vou passar para o Eduardo assim é que apesar de tudo isso tu te bate assim na hora no mesmo instante em que tu né vês chega todo o significado pronto e tu começas a ver isso em tudo à tua volta tudo não é Eduardo desculpa passo a palavra a ti mas só um instante que você me interrompeu eu não tinha terminado nada de falar onde que eu queria chegar é que o que diferencia por exemplo é essa experiência né psicodélica é talvez de outras experiências que a gente poderia chamar na psiquiatria de psicose ou alguma coisa do tipo né é tomando essas experiências no sentido semiótico é justamente aquela explosão de significação que talvez ultrapasse inclusive os próprios limites de significabilidade compartilhados ou seja uma coisa vai passar a significar uma outra que que foge do sentido comum ou sentido convencional o sentido arbitrário eu começo a inventar significação para as coisas então assim uma determinada coisa é uma pessoa que está em surto psicótico aquilo ali começa a assumir sentidos que ninguém compreende mais então aquela pessoa ela começa a se envolver numa bolha de significação onde tudo começa a significar de repente uma coisa que é tão singular ali tão própria que ela já está deslocada a gente fala assim essa pessoa fugiu da realidade saiu da realidade o que a gente quer dizer com isso é que as pessoas produziram relações de significação que já é como se a pessoa tivesse pegado como se a pessoa tivesse pegado a arbitrariedade do signo e transformado isso em um maremoto de significados entendeu tudo possível ela caiu numa realidade semiótica ela fugiu da realidade semiótica ela agora está lá é um movimento imagino imagino nem sequer mas imagino imagino que a coisa ainda funciona o processo de significação então no senso comum a gente ainda tem a gente ainda tem no senso comum um certo um certo parâmetro de quais são aquelas significações convenientes ou próprias ou adequadas ou alguns cognitivistas poderiam até dizer corretos porque eles chamam de vieses cognitivas a sua vieses cognitivas é quando você sabe esses vocabulários assim meio meio incisivos da psicologia científica então assim você tem certas relações de significação que a gente no senso comum ou até nas ciências que eu acho que são ciências de senso comum como as ciências cognitivas elas são tomadas como significações corretas então assim se eu produzo alguma significação a partir de uma panela que eu observo agora e essa significação ela é comportada pela multiplicidade de significados possíveis que eu sei que podem ser atribuídos a essa panela isso tá ok agora se por algum motivo eu faço alguma coisa fora disso a pessoa ia falar assim opa o fulano tá em surto psicótico ele tá produzindo a sociedade ele tá doido ele tá alucinando nessa panela aqui entendeu então assim eu acho que essa relação semiótica com o mundo ela tá na base da própria da própria experiência da psicologia vamos dizer assim mas ao mesmo tempo eu acho que existe um crivo sim pra você dizer quais são as significações mais próprias mais apropriadas e significações que estão fugindo muito tá tão distante que você já perdeu a mão assim da arbitrariedade você assim perdeu o senso de arbitrariedade tu tá num outro mundo de sentido isso de fato concordo contigo em que a gente compra onde a gente aceita essa tese de que existe uma significação mais própria do que outra a gente tá muito próximo daquilo que os realistas propõem que existe então uma relação arbitrária ok mas não é absolutamente arbitrária entende porque deve existir alguma coisa nem que tudo bem nem que essa nem que essa relação vamos supor o fulano fugiu ele fugiu com relação a o que? ele fugiu com alguma coisa que é real ou ele fugiu com alguma coisa que é convencional entendeu? o time lá da arbitrariedade vai dizer assim ó esse fulano que viajou muito ele viajou não com relação a realidade daquele objeto mas ele viajou com relação ao que é consenso sobre aquele objeto beleza então você é um discípulo muito bem sucedido da ideia de arbitrariedade do signo agora você vai ter a galera que puxa mais para um realismo moderado vamos dizer assim que vai dizer assim não existe uma estrutura real naquele objeto para além das significações para além de qualquer arbitrariedade que permite uma certa gama de variabilidade possível de significação quando elas começam a falar eu já sei eles estão do lado da ciência tudo boa eu preciso mais força para vocês eu não sou de pôr nenhuma então fica a ciência cognitiva quer fazer a ciência cognitiva quer bater o martelo em cima de determinadas estruturas que são as estruturas que tem que ser porque é cientificamente comprovada que são reais então até aí não tem arbitrariedade se você fugir disso você está incorrendo em viés cognitivo e esse viés cognitivo não está em relação a uma comunidade arbitrária de sentido que foi estabelecido cientificamente mas em relação a certas competências que são da ordem do cérebro da neurologia entendeu que está fazendo com que você observe uma coisa que não é na realidade posso só esperar eu vou estar aqui à espera pode falar tautologia mais uma brilhante tautologia todos sempre a fazer a mesma coisa tautologia deve haver a ciência porque não havia de fazer o cara vai para a cura da causa e depois quando chega ao fim acha a causa ela não vai para a cura eu não peguei seu movimento porque é sempre uma estrutura o momento o cara faz um preferimento qualquer o cara já se lançou agora o cara já está preso até que não é sim é mas sim todos mas isso é é óbvio para os dois lados assim isso é ponto pacífico assim isso eu estou nesse ponto pacífico aí o cara agora já está ali e fica não é meio que ok vou justificar o que estive a dizer desta e desta maneira e acabei por explicar e agora vou mostrar como se pode explicar dando este outro caminho por aqui vejam bem como eu acabo por explicar a ciência se eu tivesse de botar a ciência em um lugar qualquer não tenho que botar eu não sou eu que autorizo eu não tenho esse poder é como eu vejo a ciência que está a fazer é que de fato se pauta por uma verissimilitude que é uma estrutura que se tira da prática experimental da vertente experimental que é bora testar eles têm uma própria estrutura de encarar o que é um bom teste considerado este teste foi bom este teste mostrou bem esta teoria é boa qual é o teste esse teste da falsiabilidade dela dá para falsificar bora bora tentar vamos já ver ela consegue prever este efeito bora ver se ela é assim de boa astrologia olha consegue é mas até até onde eu entendo até onde eu entendo a ciência não acredita por exemplo que o gene que ela estuda lá no interior das moléculas dos seres biológicos por exemplo é fruto de uma comunidade de sentido de certa arbitrariedade comungada pela linguagem daqueles que fazem ciência eu acho que não é o caso ela realmente pressupõe uma relação com o mundo mas ela pressupõe justamente nessa relação com o mundo uma certa paridade de uma certa paridade de relações eu vou mostrar o teste isso é um amigo da meditação que me mostrou não tinha visto isso ah que coisa tão legal a língua funciona Lucas me dá me dá esse copo de água e esse copo de água que eu vi ali ao fundo perto de ti chega à minha mão eu oh funciona sim mas aí você está fugindo isso aí seria a visão pragmatista da linguagem não tens como fugir não tens como fugir ela tem ela se ela tiver sei lá se tem parece ter essa função me dá essa coisa aí olha valeu por teres me dado parece pelo menos é entendi vamos assumir vamos assumir que é isso por enquanto só para ver se dá e quando eu me proponho fazer assim dá dá muito bem ela faz isso mas depois pode fazer todas as claro que sim também também pode há uma há uma relação tipo de reforço não é reward reforço reward reforço quer ver forçando é isso funciona é isso é muito bom minha mamãe agora já me mostra a teta ah que bom e o sino concordou sino em português sino é bom sino o sino concordou oh eduardo se tu desculpa eu da minha parte ficar no teu lugar da porra oi oi pessoal desculpa naquela hora eu falei não dê nem bom dia porque o Henrique me pegou de surpresa eu tinha acabado de acordar entrei no grupo e aí eu estava meio sonolento quando o Henrique falou comigo eu corri para desilenciar o microfone e falar que o contrário do sentido é o sentido e eu já estava meio ainda estava meio grog do sono agora já estou muito a pé tu estávamos devido àquela dimensão onde o sentido se faz sozinho porque o cara aparece o sonho e a gente nunca questiona o sonho é assim estou na Tailândia como é que eu poderia estar na Tailândia se eu ontem estava no Alguerão não o cara agora está em Marte o cara estava na Tailândia mas de repente o cara está em Marte e o cara está em Marte e o nexo causal não importa nada vocês veem nos sonhos mas o nexo causal nunca funciona testam os sonhos como isso é common knowledge testem coisas que têm coisas coisas cuja mecânica a mecânica cria um resultado ligar puxar o dedo jogar uma bola com a cacinha contem os dedos contem os dedos um, dois, três, quatro, cinco lavam as oito tenho oito dedos na minha mão olhar no espelho por exemplo mas a ideia se mantém não é o cara a gente vê que a coisa a gente pega do mesmo jeito toda a significação massa sim eu estou aqui transando esta garota de repente estou a ser perseguido por uma aranha gigante eu tenho esse sonho recorrentemente não é uma aranha são várias e eu já me vi assim num sonho a ficar assim pendurado como elas tipo pendurado num fio onde é que eu vou dali pesadelo horrível meu é tão horrível esse pesadelo está aí onde é que onde é que eu estou rede de significação como real este é o real gente eu ia falar um negócio para vocês falarem tanta coisa que acabou que vocês me deram munição eu anotei aqui na minha mão porque eu não achei um papel tudo que eu gostaria de falar em relação ao que vocês falaram uma coisa eu estava pensando aqui eu gostei muito da fala do Lucas estava pensando que a gente não consegue ver o não sentido porque na própria linguagem a gente já criou palavras para descrever o que não tem sentido o que é arte abstrata aí você diz não tem sentido essa escultura não tem sentido tem ela é arte abstrata você pode até forçar a barra e dizer ela evoca emoções e sentimentos e misteriosamente você olha e sente raiva ao mesmo tempo amor coisa assim né e aí pensei nisso agora porque eu pensei nessa coisa da linguagem e que a gente não consegue ver o não sentido porque um cachorrinho quando a gente está conversando com ele quando a gente insiste em olhar nos olhos dele e falar coisas assim como se ele fosse um ser humano ele vai virar a cabecinha de lado mas a gente não vira a cabecinha de lado para nada porque até o que não tem sentido a gente pode chamar de psicose a pessoa está lá falando nada com nada palavras desarticuladas e a pessoa diz isso é psicose mas aí eu me lembro um professor meu na faculdade dizendo que quando você vai falar com uma pessoa em estado psicótico você tem que entrar no delírio dele porque é a única forma porque aquilo para ele é a realidade então você entra no delírio dele continua conversando com ele o que ele está trazendo com você você debate aquilo você nunca tenta quebrar o delírio porque é impossível ou seja a única coisa que a diferença dele entre a gente é que ninguém entrou em consenso com o que ele está dizendo se todas as pessoas do mundo as 8 bilhões de pessoas decidissem que ele é rei no momento que ele dissesse que ele é rei ele virava rei ele virava rei a realidade é só esse conjunto de consenso esse é um exemplo bom Eduardo do sentido das palavras as famílias essas famílias têm poder tu vês isso é exatamente assim porque vais procurar porquê 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 porque é uma história sim que é uma história acreditas na história aquela gente olha aí bateu certo tautologia vocês já têm que acreditar desde o início acreditam tautologia é tautologia todos os anos tautologia a família se mantém tautologia o sentido aparece tudo pronto como tu estás a dizer vocês falaram também de cogumelos cogumelos é uma coisa que eu gosto muito de conversar sobre e gosto também de utilizar o cogumelo ele bate muito forte em estruturas neuróticas em pessoas que complexificam demais a realidade e o sentido mas se você der um cogumelo para um cachorro ou para uma criança de dois anos que ainda não desenvolveu totalmente a linguagem ela só vai sentir os efeitos secundários que é tontura e vontade de vomitar ânsia de vômito a bad trip a good trip ela vem porque a gente tem um sistema para adequadificar a realidade que torna a coisa muito mais sombria a gente começa a dar sentido a tudo e aí o cogumelo faz o trabalho dele o sombria parece que eu ia fazer trabalho Eduardo é tudo boa o elemento estranho sim, disseste sombria sombria sim tudo o que estava a dizer eu concordo sombria não é necessário não tem nada de sombrio sombria no sentido de ser assustador porque até então a gente está enquanto a gente está sem efeito sem estar sob efeito de nada a gente está tranquilo mas quando bate aquele mal estar da vontade de vomitar com aquela tontura que aumenta a ansiedade aí você começa a mudar o filtro que você enxerga as coisas e aí vem a bad trip essa é por isso que quando a gente toma é arruado que a gente se fode tanto eu e tu agora vem outra coisa que me veio aqui foi a questão da ciência que vocês tocaram aí a única forma para eu entender a ciência é a seguinte porque antes eu exaltava a ciência depois já tive momentos que eu fui religioso fui espírita já exaltei a ciência hoje em dia eu com a semiótica eu me livrei de muita coisa digamos assim ele juntou-se a já ele agora é da igreja da igreja semiótica apostólica sussuriana porque a ciência o limite da ciência é descobrir a causa e efeito ela nunca vai dizer o que é realmente a coisa ela não pode dizer o que é o gene ela pode dizer como ele se expressa mas dizer o que é uma coisa nada pode nem a linguagem com toda com toda a sua complexidade com tudo que ela pode fazer ela não pode dizer o que é ou seja a ciência também não pode de forma alguma destrinchar a realidade de forma deixar a gente digamos assim eu queria dizer a palavra certa deixar a gente satisfeito a gente nunca vai ficar satisfeito porque nada pode destrinchar a realidade desmissar a ponta e dizer o que é realmente porque até a ciência ela só pode dizer a causa e o efeito mas nunca o que é era isso já disse tudo que eu tinha notado na minha mão vou deixar vocês aí falarem não só ia perguntar vocês tem algum manual de filosofia da ciência assim bom manual mesmo eu queria uma coisa bem porque eu sempre tremo eu sempre tremo muito assim na hora de falar sobre ciência hoje porque eu não sei quais são os debates atuais eu não estou nesses debates porque tem muito debate de cientista versus galera das pseudociências versus galera da psicanálise versus galera da astrologia e eu estou como eu estou por fora desses debates eu não sei como que a ciência se posiciona hoje em dia com relação a isso também não eu sou pai da internet internet nesse caso is your best friend o que tu achares numa comunidade boa toma como referência e depois lê vê no pedal seria assim que eu já vi é porque o pessoal fica falando ah Tomascon Calpop mesmo assim eu acho que hoje em dia o pessoal está falando que isso aí já está obsoleto não sei o que então quer para estar obsoleto mas foi para onde entendeu eu queria me interesse se se sente interesse é uma área é uma área muito muito viva porque é como o Eduardo estava a dizer se ela há de afirmar o que é isso não podem fazer e depois isso agora cria imensos problemas quando os instrumentos são tão bons do ponto de vista semiótico para mim semioticamente semioticamente a ciência a ciência tem de fato um bom método todas as tentativas capturar capturar o que se diz capturar dizer é mais se aproxima nesse sentido causal parece dizer esta coisa vem desta esta coisa vem desta esta coisa vem desta mas vem sempre assim vem ver esta coisa vem desta é a estrutura esta coisa vem desta e eu como estou a ver semióticamente eu é mas aí já está o sentido já está dado aí à partida fizeste uma tautologia massa é há um ponto num pulo pulo do gato por agora a gente vai assumir muda o paradigma Lucas queres ler um bom 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 mesmo bom mas é bom manual de filosofia também é o de Kuhn das revoluções científicas esse é mesmo gostoso de ler e ver a estrutura das revoluções científicas olha estruturas das revoluções científicas ele como é não esse eu comecei a ler também eu achei maravilhoso mas eu não terminei não faltou vergonha na cara mesmo tinha que terminar mas assim eu lembrei de uma eu lembrei de uma passagem que eu queria comentar acabei não comentando era sobre o slide que você colocou na parte que o Sossi fala assim que isso não é uma abstração são objetos reais né aí o que eu ia colocar é que assim existe uma sutileza que eu aprendi na filosofia com o Mário que é o seguinte tem certas coisas que não é necessariamente inventada ou criada pela abstração mas a abstração é o modo como a gente acessa elas entendeu então eu vou dizer o seguinte os objetos por exemplo se eu pego um objeto tal como o significado ou como o significante eu só consigo alcançar esses objetos a partir de um movimento de abstração dado que a linguagem está acontecendo aqui agora e eu não consigo separar uma coisa da outra mas eu consigo abstrair então assim de certo modo a minha abstração constrói sim essas coisas mas eu não posso dizer que o fundamento dessas coisas é a própria abstração porque o fundamento dessas coisas é um fundamento que está colocado numa estrutura que precede a própria abstração que é a estrutura da linguagem a linguagem possui o significado significante enquanto componentes mas eu só consigo acessar por abstração então se eu quiser falar no sentido psicogenético eu vou dizer que sim é uma abstração agora se eu quiser falar no sentido no sentido assim estrutural aí não é uma abstração é um objeto que tem a sua consistência por si seria algo objetivo então entendeu o que eu estou colocando o fato de ser um objeto real não é o contrário ao não ser abstração porque por exemplo eu posso dizer que a cor em algum objeto é uma coisa real ou seja a cor está lá mas no momento em que eu digo sobre a cor daquele objeto eu preciso fazer uma abstração então no momento em que eu falo que este livro é vermelho e eu fico só com vermelho esse vermelho eu consegui como? por abstração desculpa vou ter que me ligar desculpa é o meu irmão olha estava aqui na aula ainda diz tu e tu como é que tu testes? não dá para ouvir eu estou ouvindo bem a tua voz e aí diz está bom está bom está bom eu vou eu vou avisar lá aqui o grupo para dizer está bom eu aviso e faço fazer está bom não me preocupes eu já te mando dentro da próxima hora está bom hora uma hora ok mas tem que ser a fotografia a apanhar assim o lado do carro mas aí você já você já tomou eu acho que queres que eu pegue o carro ou só os vidros ou um quadro só o vidro e qual foi a experiência que você teve comparando com um cogumelo eu acho a ruasca mais forte porque ela leva você a ter um ah mas queres que eu bote quadro os vidros todos eu estava a pensar um a um eu acho também porque ela provoca um estado muito grande ela os lados ela me deu muita 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 vontade de contar enquanto você está passando mal você está ao mesmo tempo naquele naquele estado similar a uma psicose e aí eu comecei a olhar para o meu corpo e comecei a ver me ver envelhecendo como se eu estivesse enrugando minha pele do braço e eu sentia como se eu tivesse como se fosse a passagem do tempo instantânea e eu estivesse morrendo é aquela coisa né cara eu não sei posso até tentar dar um sentido a isso eu procuro uma explicação mas a galera fala que a dimethyotriptamina lá o DMT é aquela coisa que é liberada quando você nasce e quando você morre e se você tomar a ayahuasca em vida é como se fosse um renascimento mas isso é uma coisa bem bonita de se dizer é uma coisa meio meio romântica de se dizer mas é o que parece cara é uma espécie de morte renascimento é o que senta o cara que senta eu disse eu disse eu disse que é isso cara parece que a espécie de morte renascimento eu disse eu gosto assim os cucumeles foi muito legal Lucas eu trago aqui os cucumeles porque é uma vamos dizer é uma dessas alteradoras que o Eduardo se conecta muito e a gente tinha vindo do Rio porque o Eduardo já me tinha dito que estudasse miótica era como parecia lombra de cogumeles depois eu fui ver um vídeo no Youtube eu estava a falar do Roland Barth e um cara escreve assim também poxa isto é a coisa mais parecida com o tomar um termo lombra de cogumeles eu mandei para o meu primo e agora estás aqui e tu trazes de novo a mesma referência assim parece a ver aí um padrão a única explicação que eu encontro para essa questão do cogumelo ser parecido com a semiótica é porque pelo menos para mim quando eu tomo cogumelo ela quebra o sentido intrínseco da coisa você não vê as coisas como tendo uma realidade do tipo eu posso explicar toda a realidade por Deus posso explicar por Jesus posso explicar por qualquer outra palavra outro signo mas quando você toma cogumelo que você quebra com essa base de sentido intrínseco é a mesma coisa da semiótica você quebra com essa base de sentido intrínseco não há um sentido intrínseco e aí você fica totalmente perdido você não consegue nem se calferar no mundo porque as coisas realmente param de fazer o sentido e perdem realmente aquela coisa dela de dizer assim esse é a malha para guardar espera tu foste para a fábrica e ficaste assim não sabes operar a máquina não se eu tivesse não enfim tu agora vês mais significados na máquina tu ganhaste o superpoder não ficaste mais incapacitado é porque também o cogumelo tem os efeitos secundários tem a tontura na verdade eu acho que é o efeito primário é a tontura é o fisiológico e depois é que mexe com a cabeça eu nem sei o que é que vem primeiro se é a tontura a vontade vomitar ou a registrar se não é a própria se não é a substância em si porque a substância é apenas um catalisador vê-se isso porque se experimenta diferentes substâncias e a gente pode até ver certos comportamentos que se mantêm do tipo então o cara ok então o padrão está não é na substância está na coisa que se mantém que é o cara que toma então se for a substância no fundo espelha ou amplifica ou está vendo torna visível uma coisa que já lá está potencializa um catalisador potencializa essa 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 significação ela potencializa então o cara o que a gente vê neste movimento neste movimento o que é que se vê nesse movimento será uma coisa negativa quando fica eu estava a pensar de quando tu microdosavas de quando microdosavas tu não tinhas a tontura a coisa chegava mas nunca ia nunca passava assim de um certo horizonte ao mesmo tempo o que ficava era aquela claridade mental de ver não é o que o cara está a ver se houvesse alguma coisa se houvesse uma coisa que pudéssemos todos concordar eu vou arriscar seria ela te sincroniza ela te sincronicidade pela primeira vez tu te sentes ao parar ao nível da própria significação faz sentido se não for completo uma tautologia eu vejo o teu microfone aberto Eduardo não sei se estás em aporia ou foi a internet ah mas os significados são possíveis eu estava pensando aqui justamente sobre essa flutuação da essa flutuação possível do plano do significante com o plano do significado proporcionado por essas experiências psicodélicas porque parece que o que esses químicos fazem é um afrouxamento desse elo desculpa as palavras que eu já percebo assim a história que elas contam eu não gosto como editor não bote químicos porque há quem lhe chame enteógenos porque não é isso não é isso não é isso mesmo não é não é isso quando limpas o químico ficas sempre com uma coisa qualquer é que é sempre uma versão completamente estúpida não entendi não entendi porque não é um elemento químico eu acho que não é o elemento químico não é o elemento químico isso é a narrativa da química isso é um reducionismo que não é permitido não é não é permitido não é assim autoritário não se conjuga com o que se está a passar Eduardo tu que já tiveste experiência faz sentido o que estou a dizer não é não é o químico é mas aí aquilo que eu falei essas pessoas que argumentam desse jeito elas não tem noção daqueles planos que a gente estava falando cara eu posso escrever eu posso escrever um plano fisiológico e ficar nele bonitinho sem nenhum problema e descrever toda a a a cinética né da química do corpo durante um entendeu isso não eu não estou querendo reduzir eu estou querendo só analisar analisar não é reduzir analisar é você pegar parte a parte saber que você está fazendo parte a parte mas sem perder a noção do todo não tem problema nenhum entendeu esse tipo de crítica para mim é esse pessoal que não tem noção e assim sei lá não é porque tem uma narrativa às vezes a gente tem que comprar a narrativa sem perceber eu estou a falar é eu entendi a narrativa é uma questão quase que política é uma questão assim de ética de você não reduzir isso daí não reduzes porque imagina tu pois um dia aparece a oportunidade e repara não importa aparecia tinhas a oportunidade sem julgamento nenhum podias tu abraçar a experiência sem julgamento não estou a querer falar sobre estou só imagina imagina se o cara compra uma certa narrativa o cara pode chegar ao ponto de recusar uma coisa baseada num pressuposto que o cara nem percebeu que estava a comprar ah eu não preciso desse químico para me superar e ao nosso não sei eu acho que o que o Henrique está tentando dizer eu acredito é que o químico ou seja o que você insere é só uma ferramenta para despertar o que já estava lá dentro do tipo aquela inspiração holotrópica de Stanislav que ele fazia e a pessoa entrava naqueles estados psicóticos só com a respiração com a modificação do fluxo de respiração é como se já estivesse lá e você só precisasse de uma ferramenta não é aquilo que fez não é o químico que levou você àquele estado aquilo já estava dentro de você mas você só precisava de uma ferramenta para despertar a semiótica é esse que permite o cara já tem lá esse nosso poder de significado o cara pode ficar a sociedade não sei se é bem assim não prendam muito as minhas palavras ok mas aquela tendência do cling não é de se aferrar a um significado qualquer e neste se aferrar a um significado qualquer há assim uma uma perda de flexibilidade importante no movimento de significação não é rígida ok agora só se pode quebrar ah assim que a baixa se passa o exemplo do ar foi bom aí eu acho que é os cogumelos também o cara tem aquele twist ah tão simples assim eu ia destacar tão simples simples não é fácil ok tão simples assim já estava lá isso aí se a pessoa for se a pessoa for uma pessoa que busca muito sentido pode ser um pouco perturbador porque esses estados alterados de consciência realmente é algumas religiões e talvez até algumas algumas artes elas pressupõem que haja algo além disso aqui e aí quando a gente usa um LSD a gente começa a ver um mundo paralelo um mundo que vai ser após a morte ou qualquer coisa como se chama outra dimensão outros reinos e se tudo está na cabeça da gente a gente tem que se preparar pelo menos para quem ainda tem esperança que haja alguma coisa para quando morrer entrar no nada entrar no nada e ainda mais tudo o que aconteceu aqui seja até o bom o mal a ética a moral qualquer coisa que você possa dizer e qualquer coisa que tenha significado para você era um sistema arbitrário qualquer qualquer como qualquer outro podia ser qualquer coisa a gente podia ter a nossa ética nesse planeta podia ser toda vez que você encontrasse uma pessoa ter que matá-la tentar matá-la imagina que essa fosse a ética do planeta toda vez que você encontra alguém você tem que matá-la porque é ético matar destruir pessoas porque viver é um sofrimento como o Buda disse então a ética agora é matar 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 ou seja é totalmente arbitrário se for realmente tudo tudo vinha da nossa consciência então cara acabou-se prepara aí vive a vida aceita o mistério fudeu isso não é já uma história não realmente é se apegar a outra narrativa inclusive tu pegas o bonde ou pegas o metrô eu vou contigo quero que eu vá contigo vou lá não é não há uma vida terrível isso não presta para nada meu lado confirma eu não estou a dizer só para te enganar eu estou a dizer de fato o que estou a ver então não é tipo tautologia ok viste a tautologia que massa queres 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 ficar com ela ou queres levá-la como sei lá como é luta queres levá-la usá-la como coisa das lutas de trabalho pega leva muito bom problema nenhum leva que é engraçado no sentido é que tu levas o sentido ele nunca fica menos para o próximo que vier pronto Eduardo faz sentido assim que é semiótico se alguma coisa me dá a sanidade é então mas para a semiótica da sanidade a pessoa tem que adotar uma postura meio budista aceita as coisas como são e vive em paz né cara vive em paz aí o budista eu acrescentaria ao Eduardo para ti não é tipo o desoccur é essa uma constatação tão simples que parece quase absurda mas quando o cara faz a constatação é tu próprio já 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 tiveste assim meio que a sacada não é o passado o futuro o cara olha para a casa assim está em decadência está em que meu decadência em relação a que ao o da casa é o que o momento de construção não não há de ser foi o momento de ser erigida claro que não porque ela ainda não tem lá ninguém a viver é quando foi quando os caras cruzaram naquele dia à porta e ainda se amavam ou foi quando os caras se divorciaram e dividiram a casa qual é Eduardo as expressões queres mais eu posso produzir mais oh Lucas tu como sempre valeu-me muito tá bom Lucas se quiseres falar aproveita sua voz é mais bonita do que eu curtia falar eu vou adiantando aqui meus estudos que hoje eu vou ter um tempo mais limitado do que o normal pronto aí eu vou tentar conciliar pra fazer tudo numa vez só um dia só vou ficando por aqui então valeu pelo papo boas significações mais um uma um culto da das testemunas é perdão eu tô assumindo só aceita só aceita estamos a fundá-la é aceita aceita que dói menos aceita que dói menos aceita mas escrito literal assim aceita que dói menos Eduardo essa foi genial já tem um slogan e tudo aceita que dói menos e a piada tá no twist que o cara consegue fazer quando o cara finalmente diz mas esta é mesmo aceita que dói menos ah entendi entendi é aceita que dói menos olha Lucas um abraço muito grande para ti valeu valeu até a próxima pronto tu e o Eduardo eu vou apagar aqui a minha tela tenho que fazer aqui um favor ao meu irmão isso me despeço de ti assim fazendo vou lá fazer o favor valeu teres aparecido se dormir não importa o cara não deixa de fazer sentido quando está a dormir está sempre a jogar em casa eu vou baixar o aplicativo de novo para participar alô eu estou ouvindo estou ouvindo está ouvindo vou baixar o aplicativo porque eu estou utilizando aqui o browser de vez em quando eu aperto aqui para voltar eu entro por exemplo no diálogo aí quando eu volto fecha o browser aí eu fico toda hora caindo e é do boa pois é isso agora é o telefone novo ainda não tem o aplicativo isso isso vou baixar o aplicativo para tê-lo é melhor tê-lo mesmo pelo menos ele está ali só para aquilo dá menos bugs menos o browser fica o som meio agora por exemplo cortado olha Eduardo valeu muito teres vindo se quiseres ficar aqui à espera eu hei de voltar mas eu depois vou para a meditação então olha valeu pronto olha boas significações e aí Obrigado.